Você sabe como se diz, quando estiver em Roma, faça como os romanos. Ou seja, na chamada Cidade Eterna, você precisa garantir que seu peixe dourado tenha um aquário de luxo para viver. Na Nigéria, não se atreva a levar seu próprio carrinho de mão. E esqueça a ideia de adicionar o máximo de maionese que quiser ao seu prato quando estiver na França. Sim, as proibições em todo o mundo podem ser surpreendentes, para dizer o mínimo. Número 1. Você nunca verá uma boa e velha maçaneta em Vancouver, Canadá. Há algum tempo, a cidade alterou seu código de construção para exigir o uso de alavancas de porta modernas e elegantes. Essa mudança tem como objetivo tornar os edifícios mais acessíveis e fáceis de usar. Não são apenas as novas construções que estão passando por mudanças. Até mesmo a histórica prefeitura de Vancouver teve suas sofisticadas maçanetas Art Deco substituídas por alavancas douradas brilhantes. Mas não é que você não possa tê-las legalmente em sua casa. Não há nenhuma equipe de policiais de maçanetas indo até sua casa para confiscar as suas. Você pode mantê-las pelo tempo que quiser. O número 2 vem com uma dica de geografia para você. Se vir esta cadeira na foto, significa com 100% de certeza que ela não é na Basileia, na Suíça. A chamada cadeira monobloco é especial. Veja bem, a maioria dos objetos dá pistas sobre de quando e de onde são, como o formato das tomadas elétricas ou os rótulos do frasco de shampoo. Mas a monobloco é livre de contexto. Algumas pessoas a consideram um dos objetos com design mais perfeito do mundo, enquanto outras dizem que a natureza homogênea da cadeira é perturbadora e o verdadeiro mal da globalização. Mas por que ela foi proibida na Basileia? Na verdade, as autoridades só querem que a cidade seja bonita e o design dela não é do agrado delas. Certo, se quiser manter uma em seu quintal, fique à vontade, mas o modelo é proibido em espaços públicos desde 2008. 3. Se você já pensou em levar um carrinho de mão para a Nigéria, tem uma notícia. Nem tente. Caso precise dele por algum motivo durante sua estada no país, basta comprar um lá quando chegar. As autoridades não permitirão que você leve seu carrinho de mão importado para o outro lado da fronteira. Por quê? Bem, o objetivo deles é apoiar seu próprio setor de fabricação e, por isso, querem dar aos fabricantes locais a chance de brilhar. Em quarto lugar temos a China, onde as autoridades decidiram acabar com a viagem no tempo. Espere um pouco. Não é o que você está pensando. Nenhuma máquina de viagem no tempo foi inventada. A proibição se refere a programas de TV e filmes. A propósito, não se trata de algo novo. A lei foi introduzida no início da década de 2000. Aparentemente, os chefões no comando querem manter as coisas reais e não estão muito interessados em distorcer eventos históricos. Eles dizem que alguns roteiros estão ficando um pouco selvagens demais, inventando mitos, promovendo superstições e desrespeitando o passado do país. 5. Cápsulas de café. Elas se tornaram muito populares porque facilitam muito a preparação da bebida. Mas Hamburgo, na Alemanha, não parece ser fã delas. Há cerca de 8 anos, decidiu-se banir as cápsulas de café de plástico dos escritórios das autoridades. Essas pequenas são feitas de vários materiais, o que torna a reciclagem um verdadeiro desafio. Embora seja verdade que possam criar muitos problemas, elas ainda são adoradas por muita gente. De fato, se tornaram um grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa, constituindo uma parte do mercado de café. Hamburgo espera liderar o caminho para mostrar às pessoas o quanto essas cápsulas são realmente um desperdício. Número 6. Chicletes, que foram proibidos em Singapura desde 1992. A medida foi implementada para impedir que as pessoas os colassem em todos os tipos de lugares estranhos, como portas de metrô, cilindros de fechaduras e botões de elevadores. Mas as travessuras dispendiosas nos trens foram a gota d'água para as autoridades. A proibição foi instituída após alguns incidentes graves nos trens do Mass Rapid Transit, MRT, no final dos anos 80. Alguns brincalhões travessos atrapalharam o funcionamento desses veículos, colando chicletes nos sensores das portas. Isso causou uma situação complicada e atrapalhou os serviços de trem. E aí está, a goma de mascar foi totalmente proibida. Apenas uma observação. Sim, existem chicletes prescritos por motivos terapêuticos ou odontológicos. E sim, eles ainda são permitidos. Além disso, não entenda mal toda essa proibição. Não é ilegal mascar goma em Singapura. Portanto, se você for para lá como turista, poderá levar um pouco para uso pessoal se estiver viajando. Só não coloque o resto embaixo deste belo banco de praça, ok? O que lhe trará muitos problemas, no entanto, é importar e vender chicletes. A Islândia é a número 7 em nossa parada de proibições. Em 1924, Reykjavik dizia, não são permitidos cães. Não era porque só se gostava de gatos, e sim para impedir a propagação de uma terrível tênia. A doença era séria e causava todos os tipos de problemas de saúde. Mas não se preocupe, os cães são legais agora, desde que sigam as regras. Atualmente, em Reykjavik, tudo gira em torno dos gatos. Eles estão por toda parte, andando pelas ruas como se fossem os donos do lugar. Você não pode dar dois passos sem ver um amiguinho peludo implorando por atenção. Esses bichanos de Reykjavik são tão populares que tem até sua própria página no Facebook. As pessoas os adoram, e algumas até carregam guloseimas para o caso de encontrarem um felino amigável. E como não há muitas ameaças a eles na Islândia, estão prosperando. 8. Filipinas Agora, esta é realmente estranha. Cantar My Way em bares de karaokê é meio que proibido nesse país. Essa música, aparentemente inofensiva, tem sido associada a algumas consequências bastante sérias, como brigas e até mesmo a morte prematura de pessoas. Ninguém sabe o número exato de casos letais causados por essa música, mas houve pelo menos um punhado de incidentes nos últimos 10 anos. A letra, que pode parecer um pouco arrogante e orgulhosa, parece irritar as pessoas quando cantada de uma forma não tão boa. Isso fez com que alguns bares de karaokê banissem a canção de forma não oficial para evitar qualquer tipo de loucura. 9. Ei, você já ouviu falar sobre a Lei Metabo do Japão? Trata-se de medir o tamanho da cintura para combater a obesidade. Ela foi introduzida em 2008 e a ideia era que, se as empresas e as autoridades locais não atingissem as metas, elas sofreriam penalidades financeiras. O Ministério da Saúde acreditava que essa campanha ajudaria a prevenir várias condições de saúde. Assim, todos os anos, as pessoas com idade entre 40 e 75 anos tinham que medir sua cintura. Os empregadores e as autoridades locais precisavam garantir que pelo menos 65% delas participassem. A meta era reduzir as taxas de obesidade do Japão em 25% até 25 anos. E se não conseguissem, teriam que pagar uma multa. Funcionou? Em 2024, há apenas 4,5% de pessoas que supostamente têm problemas de peso no Japão. Número 10. E temos o Canadá novamente. Então, se você vir alguém contando centavos na fila, pode se divertir com essa pessoa, legalmente falando, é claro. De acordo com o Canadian Currency Act, há um limite para o número de centavos que se pode usar em uma transação, 25 para ser exato. Assim, se alguém tentar usar 26 moedas, você pode bancar o xerife e mandá-lo para a cadeia das moedas. Pegue-as de um centavo como prova. 11. E um país regulamentado por condimentos aqui. Aparentemente, eles estão sendo reprimidos nas escolas públicas da França. A ideia é tentar tornar as refeições mais saudáveis para os alunos. A regra é que você não pode mais ficar louco com maionese, ketchup e vinagrete. Esses produtos devem ser servidos de acordo com o prato. Finalmente, Itália. Em Roma, você não pode manter seu peixe dourado em uma tigela de vidro velha e chata. Não, isso é considerado cruel porque esses peixinhos precisam do fluxo de oxigênio. Além disso, se forem mantidos em um aquário por muito tempo, podem ficar cegos. Sem contar que não se pode dar peixes dourados como prêmios. A lei tem uma subsessão inteira a respeito disso. Portanto, se estiver planejando levar um peixe dourado para casa na sua próxima viagem a Roma, certifique-se de ter um aquário sofisticado pronto para ele. E obrigado por assistir! Se você já se perguntou qual é a sensação de andar sobre diamantes, vá direto para a cidade de Norlinham, na Alemanha. Parece um típico vilarejo de conto de fadas com casas bonitas e telhados vermelhos, mas suas paredes e ruas são, na verdade, cravejadas com mais de 72 mil diamantes. Você precisará de um microscópio para vê-los, mas eles estão definitivamente lá. Quando as primeiras pessoas foram morar ali, por volta do século IX, elas tinham certeza de que estavam se estabelecendo em uma cratera vulcânica. E não sabiam que a pedra que estavam usando para a construção estava encrustada com milhões de minúsculos diamantes, e que as origens da cratera eram de outro mundo. Um asteroide um pouco maior do que 800 metros de diâmetro atingiu nosso planeta há cerca de 14 milhões e meio de anos, no que hoje é a Baviera, e deixou uma cratera de 26 quilômetros de largura. O leito rochoso estava sob calor e pressão tão intensos, que as bolhas de carbono em seu interior se transformaram em minúsculos diamantes, em uma concentração como em nenhum outro lugar do mundo. Os habitantes locais não prestaram atenção em suas casas, construídas com o que restou do impacto do asteroide, que brilhavam ao nascer do Sol. Então, na década de 1960, dois geólogos chegaram dos Estados Unidos, estudaram a paisagem à distância, e notaram que ela não se parecia exatamente com uma cratera vulcânica. Após uma pesquisa mais aprofundada, eles perceberam que sua teoria de que a cratera foi moldada de cima para baixo e não de baixo para cima estava correta. Até tiveram que mudar os livros escolares após a descoberta para não ensinar errado aos alunos. Depois que a notícia se espalhou, a NASA se interessou e enviou seus astronautas da Apolo 14 e da Apolo 16 para visitar a cratera a fim de aprender sobre os tipos de rochas que encontrariam no espaço e quais delas valiam a pena trazer para casa. Uma amostra lunar que chegou em uma das missões está agora em exposição no museu local, e os astronautas ainda o visitam. Os habitantes de lá, no entanto, estão tão acostumados a viver entre diamantes que nem sequer acham isso especial. A cidade australiana de Coober Pity é conhecida como a capital mundial da Opala, e existe completamente no subsolo. Tem até mesmo o primeiro hotel subterrâneo 4 estrelas do mundo. A razão pela qual as pessoas se estabeleceram nessa área foi para trabalhar em uma mina de Opala. Naquela época, os mineiros mal conseguiam sobreviver sob o sol escaldante do deserto, então alguém decidiu colocar uma barraca diretamente na mina. Depois, ela se transformou em uma casa. Atualmente, Coober Pity tem cerca de 2.500 residentes de diferentes países, aproximadamente 30 lojas, uma galeria de Opalas, museus, um bar e outros edifícios, e há uma atração turística popular. Já Monawi, em Nebraska, nos Estados Unidos, tem uma prefeita, uma escrivã, uma tesoureira, uma bibliotecária, uma dona de taberna e uma bear woman. No entanto, a população é oficialmente de apenas uma habitante. Elsie Eiler tem feito todos esses trabalhos, pagando impostos para si mesma e votando nela para prefeita desde 2004. Na década de 1930, Monawi tinha uma população de 150 pessoas, mercearias e restaurantes. Quando as condições agrícolas pioraram, todos começaram a ir embora, família por família, até chegar a uma pessoa. Se você quiser economizar na construção de uma casa, procure uma propriedade na cidade espanhola de Cetenio de las Bodegas. 3 mil habitantes vivem sob e nas laterais das montanhas de Cádiz e as utilizam como paredes e tetos naturais. Os primeiros colonos se mudaram para lá em tempos pré-históricos. As rochas mantêm as casas frescas no verão e quentes no inverno. Neft Dalsari, no Azerbaijão, foi construída como uma plataforma de petróleo em 1940, diretamente no Mar Cáspio. Depois que descobriram ricos depósitos de petróleo, a cidade começou a crescer e agora é formada por uma rede de plataformas com cerca de 5 mil pessoas trabalhando e morando lá. Ela tem apartamentos, pontes, uma biblioteca, um centro comunitário e até um cinema. A vila japonesa de Nagoro tem um segundo nome não oficial. A Vila do Espantalho. As últimas crianças nasceram no local há mais de 20 anos. Oficialmente, há menos de 50 habitantes, mas parece completa graças aos 350 bonecos humanos em tamanho real. Quando uma mulher voltou de vez para lá em 2000 para cuidar do paidoso, viu as ruas, lojas e escolas vazias. Para mudar a situação, ela e seus amigos começaram a fazer bonecos fofos para substituir os moradores. A cidade inteira de Whittier, no Alasca, vive sob o mesmo teto de um prédio de 14 andares de um antigo quartel. São cerca de 220 pessoas que moram lá o ano todo, além de todas as lojas, uma delegacia de polícia, uma agência dos correios, um hospital e uma igreja. A maioria trabalha com pesca comercial, recreação e turismo, ou com a balsa e a ferrovia do estado. A ideia por trás de ter tudo e todos em um só lugar é economizar dinheiro com aquecimento no clima sempre frio e permitir que as pessoas façam todos os seus negócios dentro de casa. Dessa forma, não precisam enfrentar os ventos insuportavelmente fortes. Há uma cidade em Svalbard, Noruega, chamada Longyearbyen, onde o sol se põe em 25 de outubro e não nasce novamente nos 4 meses seguintes. Quando ele aparece novamente na primavera, os habitantes locais se reúnem na escadaria de um antigo hospital para dar as boas-vindas e comemorar seu retorno. Depois, ele não se põe por mais de 4 meses. Isso acontece devido à forma como a Terra está inclinada em seu eixo. O sol nasce e se põe apenas uma vez por ano nos polos norte e sul. Longyearbyen é a cidade mais setentrional do mundo, então é afetada por isso. Seus residentes ocasionalmente veem ursos polares e renas nas ruas e se locomovem em motos de neve. O vilarejo italiano de Viganella foi construído bem no fundo de um vale e no lado errado das montanhas. Elas projetam sombras enormes e privam o local do sol durante todo o inverno. Os habitantes locais viveram assim por séculos, até que um engenheiro decidiu construir um grande espelho no alto da encosta oposta da montanha. Ele é operado por um computador e reflete a luz na praça central de Viganella por pelo menos 6 horas por dia durante os meses mais escuros. Santa Cruz del Slot, na Colômbia, é uma das ilhas mais populosas do mundo. Com cerca de 600 residentes em uma área de dois acres e meio, os pescadores a construíram em uma plataforma de coral há mais de um século. Eles a escolheram devido a sua bela localização e a ausência de mosquitos. As famílias dos colonos originais estavam crescendo e a maioria nunca saiu dali. Você só encontrará pessoas com 6 sobrenomes diferentes morando lá. Quando a família precisa de mais espaço, basta acrescentar um andar extra a uma das cerca de 100 casas da cidade. Agora, ela tem uma escola, lojas, uma igreja e um restaurante. Não há trânsito, pois as ruas não são largas o suficiente para carros ou caminhões e as distâncias são perfeitamente percorríveis a pé. Ninguém tranca as portas porque todos se conhecem e nunca houve um único crime. Outro lugar onde as pessoas não trancam suas portas é o vilarejo de Shani Shingnapur, na Índia. De fato, as casas e até mesmo as lojas não têm portas, chaves e fechaduras, mas os moradores nunca se sentem inseguros. Eles acreditam que seu vilarejo está sob a proteção do deus Shani, que punirá qualquer um que tentar roubar algo. Uma lenda diz que há cerca de 300 anos, após uma chuva forte e uma enchente, os habitantes encontraram uma enorme rocha. Naquela mesma noite, o deus Shani apareceu nos sonhos do chefe do vilarejo e prometeu proteção se eles a mantivessem sem abrigo. A divindade viveria na rocha e supervisionaria o local. Quando o primeiro banco foi aberto, eles acrescentaram uma entrada de vidro e uma fechadura eletromagnética pouco visível com controle remoto para respeitar a tradição. Se você estiver procurando o lugar mais descontraído do mundo, dê uma olhada em The Villages, na Flórida. Você não pode se mudar para lá a menos que haja pelo menos uma pessoa com mais de 55 anos em sua casa. Além disso, terá de deixar para trás qualquer pessoa com menos de 19 anos. O meio de transporte mais popular em The Villages é o carrinho de golfe. Há todos os tipos de atividades divertidas e gratuitas para os residentes. Tudo começou com o Home Insurance Building, erguido em 1885, em Chicago. Apenas um prédio de 10 andares, mas foi uma revolução na época. O início da era dos arranha-céus. Com um método revolucionário de construção, o edifício tinha um esqueleto interior de aço, o que permitia que as paredes fossem mais finas e toda a estrutura mais alta do que até então. Ficou de pé até 1931, quando foi demolido para a obra do Bank of America, que existe até hoje. Naquele mesmo ano, foi concluída a obra do Empire State Building, em Nova York. Ele tem a altura de 10 Home Insurance Buildings um em cima do outro. Esse é o progresso da engenharia que a humanidade fez em apenas 46 anos. O Empire State se tornou o maior do mundo e manteve o status por 39 anos. Agora, pouco mais de meio século depois, ele ocupa o lugar de número 53 na lista das maiores construções. A humanidade subiu muito mais alto. O maior prédio do mundo hoje é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tem 828 metros. Mais de dois Empire State, um em cima do outro. Embora os arranha-céus tenham começado nos Estados Unidos, se tornaram tremendamente populares na Ásia. Só para colocar em perspectiva, cerca de 80% dos que existem no mundo estão nesse continente. O equivalente é cerca de 7.500 no total. O país com o maior número dessas edificações é a China, com quase 3 mil. Por que gostam tanto deles por lá? Bem, a Ásia tem a maior população do mundo e sua economia está crescendo. Portanto, ir para o alto é uma solução perfeita para acomodar o maior número possível de pessoas em suas cidades. Mas perto da China também está a Índia, com quase a mesma população. Ainda assim, o país tem 10 vezes menos arranha-céus, com pouco mais de 200. A maioria localizada em Mumbai. Então por que a Índia não põe de pé tantos prédios altos, se é uma ótima maneira de acomodar as pessoas? Acontece que o país regula estritamente a construção, alegando questões de saúde e segurança. Veja bem, existe uma teoria urbana bastante popular de que grandes estruturas que acomodam muitas pessoas levam a uma maior densidade populacional, mais anonimato e menor segurança no território. Então a Índia está tentando evitar isso com construções baixas. O problema é que quando uma cidade não consegue acomodar todos que querem morar nela, começa a crescer horizontalmente. Além disso, os terrenos e os apartamentos são muito caros devido à sua escassez, então pouquíssimas pessoas podem pagar. Dessa forma, o país começou a afrouxar as restrições recentemente e agora está lentamente permitindo edificações um pouco mais altas, com 34 arranha-céus sendo erguidos no momento. Sabe que outro lugar no mundo também se recusa a permitir esses gigantes? A Europa. Só Nova York tem mais deles do que todo o território europeu somado. São apenas 250 no velho continente, sendo que metade se localiza em apenas três cidades. O motivo para a resistência a prédios altos por lá é totalmente diferente. A história dos grandes edifícios remonta a pouco mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos do século XX. É um país bastante jovem e as zonas urbanas ainda estão sendo construídas do zero, com muitos terrenos disponíveis. Quando ele ainda estava se formando, muitas cidades europeias já existiam havia dezenas de séculos. Assim, não há muito mais espaço livre e ninguém tem qualquer desejo de derrubar o Coliseu e colocar algum edifício enorme e sofisticado lá. Também não havia razão prática para mudar as coisas. A força motriz dos arranha-céus asiáticos e americanos é a população crescente das zonas urbanas. Sem contar que os europeus são muito protetores do horizonte de cada local. A história chega a Bruxelas, capital da Bélgica, que ganhou até o termo bruxelização. Na década de 1960, não havia regulamentos de zoneamento e algumas edificações na cidade foram demolidas para dar lugar a outras mais contemporâneas, com o objetivo de desenvolver distritos comerciais. A construção incontrolável começou e prédios modernos foram levantados em pontos aleatórios em Bruxelas. Eles não tinham valor cultural ou histórico e não se encaixavam na arquitetura da cidade, atrapalhando a imagem dela. Muitos arquitetos e pessoas protestaram e novas leis foram introduzidas, restringindo a demolição de locais de importância histórica e controlando a expansão imobiliária. Outros países europeus aprenderam com os erros da Bélgica. A população em todo o continente ainda não gosta de estruturas modernas. Muitos locais adotaram regulamentos de zoneamento e ergueram um sofisticado arranha-céu de vidro por lá não é tão fácil. Ainda assim, cidades com grandes centros financeiros como Londres, Frankfurt ou Istambul exigem espaços comerciais. Dessa maneira, algumas possuem vários gigantes em algum lugar fora dos centros históricos, formando distritos separados. Roma, a capital da Itália e uma das cidades mais antigas do mundo, rejeitou completamente os grandes edifícios, afirmando que nenhum jamais aparecerá lá. Você já notou que a maioria dos arranha-céus é feita de vidro? Acontece que a escolha não é nada aleatória e há vários motivos para privilegiar o material em sua composição. A primeira é que ele pode ser prensado em todas as formas possíveis. Assim, a obra pode não ser mais apenas uma torre vertical chata como antes, mas ter todos esses designs sofisticados que vemos em todo o mundo agora. A segunda razão é que é um material muito fino. As paredes são mais estreitas e os pisos maiores, proporcionando mais espaço interior, ao contrário dos tempos pré-home insurance building. O vidro também é bastante leve e permite que a construção seja bem alta. Por ser transparente, reduz a necessidade de consumo de energia na parte interior, por isso também é muito econômico. Adicionalmente, é resistente à temperatura e, portanto, às intempéries. E, finalmente, parece elegante, chique e moderno. Dessa maneira, teoricamente, os arranha-céus maximizam o espaço urbano, acomodam mais pessoas e reduzem o consumo de energia. Na prática, tudo é um pouco menos eficiente. Há mais espaço entre eles do que entre os edifícios mais baixos, o que significa mais terreno usado do que se imagina. Além disso, cerca de 40% do espaço de cada um não é utilizado, porque é reservado para poços de elevadores e saídas de emergência. Cada andar a mais adiciona menos espaço do que o anterior. Quanto à energia, há muita necessidade de calor e frio, e não devemos esquecer do uso de elevadores. Ok, agora vamos descobrir quais são os países com o maior número de arranha-céus do mundo. Vou dar a você o top 15 em setembro de 2022. Então, o número 15 é o Panamá, com 66. Na posição de número 14 vem a Turquia, com 67. O décimo terceiro lugar vai para a Singapura, com 95. Depois vem a Índia, com 112. Sendo que alguns desses foram erguidos nos últimos anos, então é um grande salto que deram. Em seguida, com 122 arranha-céus, vem as Filipinas. A Tailândia abre o top 10, com 125. O Canadá supera por pouco, com 124. A oitava colocação vai para a Indonésia, com 129 grandes edifícios. A Austrália tem 141 deles e fica com a sétima posição. Suba de nível, agora estamos falando de 266 na Malásia. O Japão ganha por apenas 5 e abre o top 5. O número 4 é, sem surpresa, outro país asiático, a Coreia do Sul, com 276. Os Emirados Árabes Unidos chegam ao top 3, com 314. Agora, todos nós já conhecemos os dois países com o maior número de arranha-céus, se você estiver atento hoje. Sim, o segundo lugar vai para o país fundador desses gigantes, os Estados Unidos, com 859 deles. É um grande salto em relação ao terceiro, mas há um ainda maior. Com 2.976 arranha-céus, a primeira posição fica com a China. Nove países entre os 15 primeiros são asiáticos, três são das Américas, um do Oriente Médio, um da Europa e um da Austrália. Em sua maioria, os arranha-céus da Europa estão concentrados em cinco cidades, Londres, Frankfurt, Paris, Moscou e Istambul. Mesmo juntos, estes lugares têm menos dessas construções do que a cidade de Nova York. Para um edifício ser considerado um arranha-céu moderno, precisa ter 150 metros de altura, ou seja, pelo menos de 40 a 50 andares. Cada andar tem, em média, 4 metros e 25 centímetros de altura, do chão ao teto. Se você tivesse visitado os Estados Unidos antes dos anos 70, teria encontrado apenas um desses edifícios. O Home Insurance Building, em Chicago, foi o primeiro edifício mais alto do mundo, com 10 andares. Na Europa, os primeiros arranha-céus surgiram em Moscou. Eles formavam um grupo chamado Sete Irmãs, mas foram erguidos só em meados dos anos 90. A América do Norte começou a subir prédios cada vez mais altos. Isso aconteceu porque as cidades estavam ficando superpopulosas. O horizonte de Nova York é tão famoso que você provavelmente o reconheceria mesmo se nunca tiver ido a essa cidade antes. O mesmo acontece com Paris. Mas você consegue imaginar a Torre Eiffel cercada ou até mesmo bloqueada por arranha-céus? Isso certamente ofuscaria todo o seu brilho. O distrito de La Défense é onde podem ser encontrados os arranha-céus em Paris. Assim, eles não interferem no cenário romântico e turístico da cidade. Em Londres, as coisas são um pouquinho diferentes. Alguns arranha-céus de lá têm formatos inusitados. Uma dessas construções é o pepino. Outro com formato interessante é o chard, algo como fragmento em português. E tem mais um, apelidado de ralador de queijo. Esses não são os nomes oficiais, claro, mas fazem sentido se você observar o formato desses prédios gigantes. Mas eles não têm um conceito arquitetônico qualquer. Os formatos foram pensados para não esconder a Catedral de Saint-Paul. Aliás, o topo dessa construção monumental é visível até do Monte Rei Henrique VIII. E olha que esse local fica bem distante. De qualquer forma, há também outros pontos turísticos, como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster, próprios mirantes. Então, para não prejudicar a vista do horizonte de Londres, não é permitido construir nada que bloqueie esses monumentos. A maioria das cidades europeias já existia quando os Estados Unidos começaram a erguer seus primeiros arranha-céus. É por isso que elas não tinham muito espaço para colocar prédios gigantes. Cidades bem niveladas resultam de um crescimento estável ao longo dos anos. Por exemplo, em Lisboa, há um miradouro no Parque Eduardo VII. Desse lugar dá para ver todo o parque e o rio. Se de repente surgisse um monte de edificações de 150 metros de altura por lá, essa vista maravilhosa seria perdida. Não daria para ver a icônica avenida nem o rio. Em seus lugares, haveria apenas os prédios. Assim como Lisboa, muitas outras cidades na Europa não querem que arranha-céus atrapalhem sua herança cultural. Na Alemanha, por exemplo, a maioria deles fica em Frankfurt. Em outras cidades, a preferência é por proteger e restaurar os edifícios que já existem. E mesmo que, digamos, Berlim quisesse construir alguns arranha-céus, não conseguiria fazer isso. O solo de lá simplesmente não permite. Coloque um prédio desses por lá e ele afundará. Construir uma fundação para um prédio super alto na cidade requer um investimento alto, pois o solo é muito macio e arenoso. Mas e se fosse ignorada toda a herança cultural de uma cidade europeia e se resolvesse encher, por exemplo, Praga com arranha-céus? Primeiro, seria preciso demolir um monte de imóveis que já existem lá. Isso faria uma multidão furiosa de pessoas reclamar que a cidade que elas conhecem e amam está sendo destruída. Bruxelas, na Bélgica, já passou por algo parecido. Tem até uma palavra que surgiu desse fenômeno, bruxelização. Em termos simples, significa não se preocupar com o lugar em que serão colocadas novas edificações altas. Aqui tá bom! Ah, põe mais uma ali também! Elas poderiam ser chamadas de couves de bruxelas. Mas, na maioria dos casos, as autoridades locais não querem que as novas construções mudem a aparência histórica do lugar. Algumas cidades europeias maiores podem até seguir o exemplo da França e escolher um bairro separado para isso. Ou seja, um lugar só para arranhar-céus. O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo. E não foi fácil colocá-lo em pé. Levou seis anos para ser concluído. E dizem que valeu a pena. A construção é tão alta que dá pra vê-la a 95 quilômetros de distância em um dia claro. O mais alto da Europa tem apenas metade do tamanho dele. O Lacta Center, em São Petersburgo, tem pouco mais de 460 metros de altura. A pergunta que não quer calar é, se os arranha-céus são tão altos, por que não são derrubados pelo vento? A estrutura deles, desde a fundação até o ponto mais alto, é a resposta. Vamos pegar o Burj Khalifa como exemplo. O solo onde ele foi erguido não é perfeito. Então, debaixo da fundação de 110 mil toneladas dessa construção gigante, há 192 pilares, assentados em uma profundidade de mais de 50 metros. Graças à fricção entre o concreto e o solo, esses pilares não se mexem, criando uma fundação sólida. Mas a maioria dos arranha-céus é construída sobre um alicerce pedregoso, pois quase não se mexe. As estruturas são feitas de aço. Se você olhasse para um deles sem sua estrutura externa, tudo o que veria seria um monte de vigas de aço. Quanto mais alto o edifício, mais os ventos o afetam. Domar esse fenômeno da natureza é um dos maiores desafios que os construtores têm que enfrentar. Imagine que você está em um dos andares superiores. De repente, uma rajada forte de vento bate no prédio. A construção inteira começa a balançar, e é possível sentir isso mesmo estando lá dentro. Você pode até cair caso não se segure em alguma coisa. Para evitar que isso aconteça, a maioria dos arranha-céus tem uma estrutura parecida com um pêndulo em seu interior. É ela que absorve a força do vento. Essa coisa é chamada de sistema de amortecedor de massa sintonizada. O mecanismo age como um contrapeso. Quando um arranha-céu é atingido pelo vento, é esse sistema que se move dentro dele. Algumas construções altas não precisam desse pêndulo. O Shard, por exemplo, lida com o vento com a ajuda de seu formato afunilado. E a Torre de Xangai usa seu giro em 120 graus. Os dois edifícios possuem estruturas incrivelmente inteligentes. É por isso que não balançam muito quando o vento bate neles. O Shard não tem nenhum sistema de amortecimento de massa sintonizada. E o que existe na Torre de Xangai só serve como atração turística. Antes de o design de um prédio ser finalizado, ele geralmente passa por um teste em túnel de vento. Uma maquete da cidade é construída e testada com esse edifício super alto. Quando os especialistas ligam o vento, isso simula condições da vida real. Vamos supor que o modelo de arranha-céu quebre sob a pressão do vento durante o teste. É bem provável que ele caia na vida real também. Os ventos lá em cima podem ser tão fortes que turbinas de vento se tornaram grandes aliadas dos construtores. O Bahrein World Center tem três delas bem no meio dele. O Strata SE-1, por exemplo, possui turbinas de vento no topo. Existe um fenômeno chamado efeito downdraft. São ventos acelerados que passam perto dos arranha-céus. Quando uma forte rajada de vento atinge um prédio muito alto, é empurrada para cima, para os lados e para baixo em direção à rua. Então, se você estiver passando perto de um prédio incrivelmente alto em um dia de ventania, pode ter que se afastar para não ser levado pelo vento. Mas digamos que vários arranha-céus quadrados fossem construídos um ao lado do outro. Nesse caso, ele certamente direcionaria um vento para as ruas. Isso poderia criar mini furacões em dias de muita ventania. Uma vez, um estudo examinou 100 prédios mais altos que estavam prestes a ser demolidos por seus proprietários. E descobriu-se que a maioria deles tinha uma duração média de apenas 42 anos. Mas alguns podem durar muito mais. Por exemplo, o Temple Curt Building ainda está de pé até hoje. Com seus 45 metros, é um pouquinho menor que os outros. Mas já viu mais de 100 invernos ao longo de sua existência. A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos na demolição de algum edifício é poeira, destroços e um barulho ensurdecedor. Mas as coisas não são tão dramáticas assim para a maioria dos arranha-céus. Quando se resolve acabar com um, ele é desmontado pedaço por pedaço. Esse processo começa pelo topo e vai até chegar à base. E o prédio desaparece lentamente diante dos seus olhos. Aposto que você já ouviu falar do infame Triângulo das Bermudas. No entanto, há um irmão menos conhecido que pode ser ainda mais perturbador. O Triângulo de Bridgewater, localizado em Massachusetts, é um pequeno, mas intenso foco de atividade paranormal. O criptozoologista Lauren Coleman cunhou o termo em 1938 para descrever essa área de 520 quilômetros quadrados que abrange pontos sinistros em Edmonton, Rehoboth e Freetown. Dentro de suas fronteiras há várias cidades, incluindo Bridgewater, de onde vem o nome. Para os corajosos o suficiente para explorar, há até mesmo um guia disponível detalhando os locais mais assustadores da região. Você pode começar sua viagem pela King Philip's Cave, em Norton. Diz a lenda que o líder Vampanoag Metacomet, também conhecido como Rei Philip, costumava ficar por lá durante sua épica rebelião contra os britânicos do século XVI. E agora, algumas almas corajosas juram ter visto luzes fantasmagóricas e ouvido tambores fantasmas na caverna. Mas se caçar fantasmas não for só a praia, que tal dar uma olhada em Hock-O-Mock Swamp, Pântano Hock-O-Mock, no Bridgewater Triangle? As pessoas afirmam ter visto de tudo, desde o pé grande até pássaros e cobras gigantes ao redor do lago. E também há rumores de incêndios fantasmas e luzes fantasmagóricas. É como uma festa paranormal lá fora. E se você prefere contos assustadores da vida real, não pode deixar de visitar a Solitude Stone in Bridgewater. Escondida às margens do rio Nunca Tesset, essa pedra carrega uma história de assombração que remonta ao século XVIII. Um ministro local esculpiu um poema misterioso nela, e com o passar dos anos, ela se tornou um ponto de encontro para caçadores de fantasmas e aficionados por história. Localizada na Austrália, a Monte Cristo Homestead pode parecer uma charmosa casa australiana do lado de fora, mas as aparências enganam. Por trás de suas portas fechadas, há uma história sinistra que levou a sua reputação como a casa mais assombrada da Austrália. Originalmente, ela pertencia a Christopher Crawley, que fez fortuna com o Rail Hotel em Juni. Eventos sombrios ocorreram dentro das paredes da Fazenda Monte Cristo. A família Crawley residia na mansão em estilo vitoriano, situada no topo de uma colina com vista para a cidade. A tragédia ocorreu com a morte de Christopher em 1910 e de sua esposa Elizabeth em 1933. Após a partida da família em 1948, a casa caiu em desuso e foi abandonada. Mais tarde, a família Ryan comprou a propriedade e trabalhou para restaurá-la, mas descobriu que não estava sozinha. Ocorrências estranhas, como comportamento animal incomum e encontros com luzes misteriosas e figuras fantasmagóricas levaram os Ryans a acreditar que a casa era mal-assombrada. Diz a lenda que pelo menos dez espíritos vagam pelos corredores da Monte Cristo Homestead. Você pode escolher entre uma variedade de fantasmas na casa mal-assombrada, uma criança que foi deixada por uma enfermeira descer as escadas, uma empregada que despencou de uma varanda, ou um garoto do estábulo que morreu tragicamente em um incêndio. O espírito mais ativo é o filho do zelador, que foi descoberto acorrentado ao lado de sua falecida mãe e permaneceu acorrentado por quatro décadas. Atualmente, a casa funciona como pousada e café da manhã, oferecendo jantar e um tour de fantasmas que detalha sua história sombria. Os hóspedes mais corajosos têm a opção de passar a noite na residência sinistra. Localizada em Francisville, perto de Nova Orleans, a Myrtle's Plantation é uma mansão histórica com uma varanda de 38 metros e um grande saguão adornado com um magnífico lustre de cristal francês. A mansão tem um passado sombrio, com dez pessoas que perderam suas vidas entre essas paredes. Como resultado, houve vários relatos de avistamentos de fantasmas, incluindo a Ifame Chloe, uma figura espectral usando um turbante verde característico que assombra os visitantes em seus quartos. Outros fantasmas relatados incluem uma menina espiando pela janela, uma criança pulando nas camas, um soldado, uma sacerdotisa voodoo e o fantasma de um antigo proprietário. Apesar de sua reputação como a casa mais assombrada dos Estados Unidos, a Myrtle's Plantation, assim como a Monte Cristo Homestead, agora funciona como um charmoso bed and breakfast com 21 acomodações. Os visitantes podem fazer passeios fantasmagóricos durante o dia ou optar por passeios noturnos mais populares e de arrepiar os cabelos. Além disso, um restaurante na propriedade oferece aos hóspedes uma culinária fresca e de origem local. Originalmente construída em 1824, a Casa de Ópera em estilo italiano em forma de ferradura em San Juan, Porto Rico, tem sido um elemento de destaque no cenário cultural da cidade há mais de um século. Apesar dos rumores de ocorrências paranormais, o Teatro Tapia é imperdível devido a sua beleza arquitetônica distinta. De acordo com a lenda local, o teatro é assombrado por duas figuras fantasmagóricas. Uma delas é uma mulher de vestido vermelho que aparece no camarote 1 a 5 antes de desaparecer, enquanto a outra é uma atriz que caiu tragicamente no palco no século XVIII e que, segundo dizem, se apresentava para plateias invisíveis antes de desaparecer. Dizem que seu fantasma vagueia pelo teatro, ocasionalmente cantando no palco e fazendo com que as portas se fechem nos bastidores. Embora essas histórias de fantasmas não possam ser confirmadas, os 200 anos de história do teatro deixam espaço para especulações. O Castelo da Boa Esperança é a construção mais antiga da África do Sul, erguido entre 1660 e 1670 por soldados, marinheiros e outros. O objetivo principal era proteger as pessoas que viviam lá, mas aparentemente acabou se tornando um lugar que assusta todas as pessoas que o visitam. Você pode dizer que tudo isso não passa de imaginação vívida e que não há nada de paranormal nesse lugar, mas é o seguinte. Muitas pessoas afirmaram ter ouvido vozes e passos na masmorra. Além disso, diz-se que o sino da Torre do Sino toca às vezes, mas não é realmente possível que o sino toque, pois a torre foi fechada com tijolos há alguns séculos. Há uma lenda, no entanto, que explica o toque sinistro. Dizem que um soldado acertou contas com a vida lá e deve ser o fantasma dele que está tocando. Mas espere, a coisa fica ainda mais assustadora. Há um cachorro preto fantasmagórico que gosta de assustar as pessoas, um homem alto e brilhante que pula das paredes e até mesmo uma senhora do século XVIII que ainda recebe convidados importantes. Hoje, o castelo é um museu militar e um local para cerimônias tradicionais. O local é repleto de segredos incontáveis que estão esperando para serem descobertos. Conhecido como o gigante do Vale do Lor, esse castelo francês é realmente impressionante. Ele tem sete andares, 204 cômodos, muitas galerias de retratos e até mesmo sua própria casa de ópera com capacidade para 200 pessoas. Originalmente construído como uma fortaleza no século XI, recebeu até mesmo visitas reais. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Aparentemente, o local é assombrado pela Dama Verde, também conhecida como Ladama Vertê. Dizem que ela era a filha do amor do rei Carlos VII e sua história terminou tragicamente no século XV, quando seu marido a matou por traição. As pessoas afirmam ter visto sua figura fantasmagórica na torre da capela, vestida com seu vestido verde característico, com olhos vazios, assustadores e um nariz faltando. Alguns até dizem que ouviram seus lamentos por todo o castelo. Atualmente, esse castelo foi transformado em um hotel chique que organiza eventos interessantes, como mercados. Mas se você for corajoso o suficiente para passar uma noite lá, os quartos são exuberantes. Entre no Ancient Renin, um lugar onde a escuridão se esconde em cada esquina e os espíritos do passado nunca descansam de verdade. Sussurros ecoam pelos corredores, acompanhados pelo som de passos distantes e pela sensação inexplicável de dedos gelados roçando em sua pele. As sombras dançam sob a luz bruxoelante das velas, lançando formas sinistras nas paredes antigas adornadas com símbolos sinistros de um tempo esquecido. À medida que você se aventura mais profundamente na pousada, a temperatura cai drasticamente, causando um arrepio na espinha que nenhuma quantidade de camadas pode aquecer. Dizem que as aparições fantasmagóricas que vagam pelos corredores são almas perdidas em busca de vingança ou simplesmente incapazes de passar para o próximo reino. No Bishop's Room, o mais assombrado de todos, a energia opressiva é sufocante, como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre você. Mas, apesar da sensação avassaladora de medo e pavor que permeia a pousada, há aqueles que são atraídos por sua escuridão como mariposas por uma chama. Eles buscam a emoção de encontrar o desconhecido e a adrenalina de sentir a presença do sobrenatural de perto e pessoalmente. Na Mongólia, viviam dinossauros e, atualmente, há tantos cavalos quanto pessoas e dez vezes mais ovelhas. É o país mais vazio do mundo. A capital foi transferida 28 vezes e tem até suas próprias olimpíadas. Bem, a Mongólia está localizada bem aqui, no platô da Ásia Central, ao norte da China. É o 19º país do mundo em área territorial, mas tem apenas pouco mais de 3 milhões de habitantes. É como a população de Los Angeles, mas com um país inteiro só para ela. Se não contarmos a Groenlândia, a Mongólia é o país com a menor densidade populacional. São apenas duas pessoas por 1,3 quilômetro quadrado. Os Estados Unidos têm 37. Bem, isso se contarmos apenas as pessoas. A Mongólia tem muito gado, cerca de 67 milhões, 20 vezes mais do que o número de pessoas. Metade desse rebanho é de ovelhas. No entanto, de todos os animais, o de maior prestígio é o cavalo. Há um ditado tradicional que diz um mongol sem um cavalo é como um pássaro sem asas. E isso explica muita coisa. Uma pessoa com muitos cavalos é considerada rica. Mas não imagine enormes fazendas com grandes estábulos cheios desses animais. Na Mongólia, ter estábulos é mais uma exceção. Lá, os cavalos ficam soltos ao ar livre o ano todo. Não custa quase nada sustentar um cavalo lá, porque eles andam por lá e até encontram comida por conta própria. A natureza do país lhes fornece o suficiente. O inverno é difícil, porque tudo está coberto de neve. Mas os animais conseguem distinguir a grama da neve. Eles ficam frágeis na primavera devido à falta de alimento, mas se recuperam logo após o fim do inverno. Uma família pode ter um cavalo sagrado em seu rebanho. Ele usa um lenço azul em volta do pescoço e quase nunca é montado. As pessoas de lá realmente amam seus cavalos e esse relacionamento carinhoso vim de séculos. Há muitas músicas, histórias, mitos e obras de arte com eles. No idioma mongol, há cerca de 500 palavras para descrever as características desses animais e mais de 200 para falar apenas sobre a cor e o padrão da pelagem. Eles também têm um significado espiritual. Acredita-se que possuem espíritos que podem ajudar o proprietário e também que são um meio de transporte para o céu. Por isso, eram frequentemente sacrificados após a morte do proprietário. Além dos animais domésticos, a Mongólia é o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção. Sem contar que antigamente os dinossauros vagavam nesse território. O primeiro ovo de dinossauro descoberto foi encontrado ali mesmo. Hoje, esses animais estão extintos, é claro. Mas há leopardos das neves no país e também são raros. Se você for até lá, deve ter cuidado. Os leopardos das neves são tão silenciosos que não dá para ouvi-los se aproximando. Eles não fazem nenhum som ao caminhar. Mas vamos voltar à geografia. O clima na Mongólia pode ser rigoroso e imprevisível. Em um único dia, a temperatura pode mudar rapidamente. O país não tem acesso a grandes massas de água, por isso é muito seco e não chove muito. No sul, há uma parte de um dos desertos mais frios da terra, o de gobi. Apenas 5% dele é coberto de areia, o restante é de rocha nua. Há rios, pequenos lagos e pastagens, mas também ouro, carvão e cobre. Portanto, não é um deserto muito típico, mas ainda assim é um. As nuvens de chuva não chegam até lá por causa da cordilheira do Himalaia, que mantém a área na sombra. O deserto está se expandindo a cada ano, devido à mudança climática, é claro, mas também pelo desmatamento e as mudanças no uso da terra. O país inteiro é bastante seco, com pouca precipitação, por isso os habitantes não têm medo do deserto. Sim, ele é povoado, há pessoas vivendo ali. São nômades que estão ocupados com a criação de gado. Essas pessoas não têm um lar fixo, elas viajam com seus animais de um lugar para outro, seguindo as estações. Quando se estabelecem em algum lugar antes da próxima viagem, montam uma barraca chamada Yurt. Essas tendas são usadas como moradia na Mongólia há milhares de anos, e é incrível que algumas pessoas ainda vivam nelas. A base de uma yurt é feita de mastros, que são cobertos com camadas de feltro e tecido impermeável. Em geral, os mongóis são muito acolhedores, mas os nômades estão em outro nível. Como não recebem visitas com frequência, estão sempre prontos para cumprimentar alguém e oferecer o tradicional leite de cavalo. Eles nem mesmo têm sinos na entrada de suas tendas, convidando os hóspedes a entrar. É claro que também há pessoas que vivem em cidades e vilarejos e têm casas fixas, e são a maioria cerca de 3 quartos da população. A maior cidade é a capital, Hulanbator. Quase metade da população do país está concentrada lá, apesar de ser a capital mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 0 graus Celsius. A média em Washington, nos Estados Unidos, é de 16 graus, e em Ottawa é de 7 graus. Quando Hulanbator foi fundada, no século XVII, estava localizada a cerca de 290 quilômetros a sudoeste do local atual. Depois foi movida 28 vezes até que finalmente se estabeleceu onde está hoje. Por quê? Bem, naquela época, a maioria da população era nômade, então a capital também era um assentamento móvel. Dependendo das estações do ano, dos pastos, dos suprimentos de água e de muitos outros fatores, ela se deslocava junto com seus habitantes. Agora a cidade é grande e está estabelecida, então talvez não seja movida novamente, mas quem sabe? Eu sei, eu sei, ainda não contei a você sobre os Jogos Olímpicos da Mongólia. O evento é chamado de NADAM, um festival anual realizado no meio do verão visto pela maioria dos mongóis. De uma forma ou de outra, existe há séculos. Localmente, o NADAM é chamado de Os Três Jogos dos Homens, e as pessoas competem em três modalidades que tradicionalmente são consideradas três habilidades masculinas. Então, quais são esses três jogos? A luta livre mongol, a corrida de cavalos e o tiro com arco. Originalmente, eram apenas os homens que competiam, mas recentemente as mulheres começaram a participar do tiro com arco e da corrida de cavalos. A luta livre mongol é um estilo de luta popular que existe há milhares de anos. Suas representações podem ser vistas em muitas placas antigas encontradas na região. Atualmente, é o esporte mais popular do país, e a Mongólia também sedia muitos torneios internacionais. Portanto, é claro que há uma parte de luta livre no festival, e esse é o primeiro jogo. As regras são bem simples. Quem tocar o chão com qualquer coisa que não seja o pé, perde. Não há categorias de peso, limites de idade ou de tempo. Dura quanto for necessário para vencer. E ainda assim, eles fazem isso com elegância. A cortesia na partida é importante. Por exemplo, se as roupas do oponente ficarem emaranhadas, o outro deve parar e ajudar a resolver o problema, mesmo que signifique perder uma boa oportunidade de vencer. No final, quando um participante for derrotado, o vencedor lhe dará uma mão e o ajudará a se levantar. O jogo começa com 512 ou 1024 participantes que lutam em duplas. Todo perdedor é eliminado. A competição continua por nove ou dez rodadas, dependendo do número inicial de participantes até que haja um vencedor. Depois, há a corrida de cavalos. Esse é um evento de longa distância que atravessa o país entre 16 e 27 quilômetros, dependendo da idade do animal. Até mil deles de todo o país podem participar da competição. No tiro com arco, as pessoas competem em equipes de 10. Cada arqueiro usa roupas tradicionais e tem quatro flechas para atirar em uma parede de cilindros de tecido ou madeira. Quem acertar um deles na parede ganhará pontos e a equipe que obtiver mais pontos vence. Olá! Uma pergunta rápida. Qual é a capital do Japão? Se você disse Tóquio, então acertou! Ok, Tóquio é uma das cidades mais modernas e coloridas do Japão. Mas por mais de mil anos, Kioto ocupou esse lugar. Sim, eu sei, os nomes são semelhantes. Mas, enquanto Tóquio é o centro futurista do Japão, Kioto é uma das cidades mais tradicionais e históricas do país. É conhecida como a capital cultural do Japão. Vamos jogar um jogo de Identifique a Diferença. Aqui estão duas fotos. A primeira é de Tóquio e a segunda é de Kioto. Você consegue perceber qual é a principal diferença entre as duas? Mantenha esse pensamento por mais um segundo. Aqui estão mais duas fotos. A primeira é de Asakuza, um bairro de Tóquio, enquanto a segunda é de Kioto. O que você diria que é a principal diferença aqui? Provavelmente você pode adivinhar para onde estou indo. Se não conseguiu descobrir, vou explicar melhor. A principal diferença está nas cores. Se você já teve a chance de viajar um pouco, provavelmente notou como as cidades têm certos temas de cores. Por exemplo, Roma é terra cota, e Paris varia em tons de cinza e sépia. Observando essas imagens, é possível ver que Tóquio é brilhante, elétrica e até parece um pouco caótica. E Kioto é monocromática e dá a impressão de ser mais calma e pacífica. É fascinante ver que o que causa essa distinção entre as duas cidades tem a ver com uma determinada lei paisagística. Olha só! Em 2007, Kioto aprovou uma nova lei que proíbe placas de rua coloridas. A lei também queria padronizar as construções em geral, para fazer com que a cidade parecesse mais homogênea. Como Kioto foi a capital do Japão por um longo período, ela foi construída usando a arquitetura e os princípios tradicionais do Feng Shui. É por isso que muitos dos edifícios têm o formato tradicional asiático, aquele com o teto curvo, como você vê no filme Mulan. Certamente, esse estilo está muito distante do que os arquitetos modernos estão fazendo atualmente. Se você der uma olhada em Tóquio, verá arranha-céus envidraçados em vez desses edifícios antigos. Mas tudo isso faz parte de um plano maior, colocado em ação por algo chamado Diretrizes de Paisagem de Miyako. O principal argumento da prefeitura para aprovar a lei foi que Kioto estava perdendo sua paisagem única, devido à modernização do Japão. Se Kioto seguisse os passos de Tóquio e construísse enormes arranha-céus, os cidadãos perderiam a vista das três montanhas que cercam a cidade. E convenhamos, ninguém gostaria que isso acontecesse. Além disso, é bom poder ir a diferentes cidades do Japão e perceber que elas são únicas em seu próprio estilo. Se a lei da paisagem fosse aplicada em todo o Japão, não veríamos maravilhas arquitetônicas como a Tóquio Skytree e o edifício Acai Flame. Dê uma olhada no distrito de Akiabara, em Tóquio. Ele é conhecido como um dos bairros mais modernos do Japão. Está repleto de tecnologia de ponta em cada esquina. E sim, também está repleto de placas por toda a parte. Se compararmos com Kioto, após a aprovação da nova lei, a primeira coisa que teria de desaparecer seriam as placas nos telhados. Ah, e as luzes piscantes e móveis também são ilegais lá agora. Essa Starbucks de Kioto também ilustra o que estou falando. Se você estivesse passeando pelas ruas bucólicas no interior de Kioto, procurando um lugar para tomar um cappuccino, não veria essa cafeteria. Acho que podemos concordar que o logotipo tradicional da Starbucks foi feito para chamar a atenção, com aquela criatura coroada em forma de sereia apoiada em um fundo bem verde. Em outros lugares do Japão, ele ainda se parece com isso. Mas em Kioto, a marca foi além para respeitar as novas diretrizes e produziu esse lindo logotipo de madeira e uma plaquinha que diz que este prédio tem látice. Sim, de fato. Há vários exemplos como esse. Em Kioto, o 7-Eleven não tem suas tradicionais listras vermelhas, laranja e verdes. Seu logotipo foi alterado para preto e branco. Você pode achar que isso é sem graça, mas acho que podemos concordar em discordar. Ele parece perfeito quando se olha para os arredores. Ah, e o que dizer do McDonald's? A franquia de hambúrgueres mais famosa do mundo. Ela manteve seu logotipo amarelo, mas retirou o vermelho do fundo. Em termos da paleta de cores permitida, a lei usa o sistema de cores Mansell para determinar quais níveis de croma são aceitáveis. Normalmente, a versão desbotada de cores fortes, como vermelho, preto, verde e assim por diante, é aceita. Agora imagine se eles adotassem uma paleta de Wes Anderson. Com certeza, pareceria uma cidade de brinquedo. No início, os vendedores e lojistas se sentiram incomodados com a nova lei. Eles não entendiam por que tinham que mudar sua marca em nome de uma estética que a cidade estava tentando preservar. Mas com o tempo, eles não apenas aceitaram a nova lei, como também já podiam ver os benefícios dela para o sucesso de sua marca. Isso ajudou a transformar Kyoto em uma atração turística ainda maior. Os turistas se sentem como se estivessem viajando no tempo, de certa forma. Alguns turistas até gostam de se vestir com kimonos tradicionais e andar por aí como geixas. O município também iniciou um sistema de prêmios para compensar as lojas e marcas que fizeram bem o dever de casa. É claro que a Starbucks camuflada ganhou um prêmio em 2018. Assim como a Sagawa, uma importante empresa de entregas do Japão, em 2012. Não foram apenas as lojas que precisaram se ajustar às novas diretrizes. Coisas como máquinas de venda automática e agências de correio também precisaram ser atenuadas. Novamente, a ideia é tornar a cidade mais coerente visualmente, e elas certamente ajudam. O que acontece se você não seguir as regras? Bem, as pessoas que decidem ignorar a lei da paisagem podem passar até um ano na cadeia ou pagar uma multa enorme. Também podemos comparar as diferenças dentro da própria Kyoto. Ao redor do centro da cidade, a lei de paisagismo é menos rigorosa. Portanto, você encontrará edifícios mais altos e placas ainda maiores e mais coloridas. Mas, ao sair do centro e ir em direção às cidades menores no interior, a lei é muito mais rigorosa. Ela é especialmente rigorosa em torno dos locais que são patrimônio da Unesco. Caso você não saiba, há 17 patrimônios históricos em Kyoto. Sim, são muitos, mas é isso que torna a Kyoto tão única. Bem-vindo ao bairro de Pontosho. Esse bairro é um bom exemplo de como a lei da paisagem mudou a disposição da cidade ao longo dos anos. O Pontosho é um beco bonito em Kyoto que se estende por vários quarteirões. Se você observar essa imagem do Google Street de 2009 e essa de 2023, verá diferenças claras. Para começar, a enorme placa na entrada do beco não existe mais. Assim como os fios pendurados no topo das lojas, a calçada foi refeita e as placas das grandes lojas desapareceram. Está muito mais limpo. À noite, o beco se transformou no local perfeito para um jantar atmosférico, já que sua legislação decidiu determinar o tipo de iluminação permitida no bairro. Essa é a aparência do beco à noite. Ei, você gostaria de comer um sushi? Não posso deixar de pensar que essa lei da paisagem contribuiu muito para a arquitetura minimalista do Japão. Embora imagens como essas em Tóquio estejam longe da ideia que temos dessa estética minimalista, Kyoto se encaixa perfeitamente nela. Que tal darmos uma olhada rápida no interior de um desses estabelecimentos? A Starbucks que mencionamos anteriormente também investiu na transformação local de seu design de interiores. É o primeiro Starbucks em que se pode tomar chá em um piso de tatame. Você pode se sentar com as pernas cruzadas, como muitos japoneses fazem, e desfrutar de uma deliciosa bebida quente. Devo dizer que gostei bastante da nova Kyoto. E você? Há pontes no estado indiano de Megalaia que são feitas de raízes vivas. Elas são compostas por raízes grossas, entrelaçadas ao longo dos anos, que ficam fortes o suficiente para suportar uma carga de 50 pessoas por vez. As tribos Kassi e Jaintia se tornaram mestres na arte de criar essas pontes insanas. Seus integrantes precisam delas para atravessar rios com mais facilidade. Algumas dessas pontes têm mais de 180 anos de idade. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até elas terem tamanho suficiente para alcançar o outro lado do rio. Pode levar de 10 a 15 anos para construir uma ponte assim. No processo, as raízes são entrelaçadas lentamente umas às outras. E é isso que as torna tão resistentes. Algumas têm mais de 30 metros de comprimento. Assim que a ponte fica pronta, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se decompõem, outras mais novas continuam a crescer. Por isso essa construção natural dura tanto. Os visitantes do Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos, ficaram surpresos e um pouco assustados quando encontraram essas pedras estranhas. Elas pareciam estar se movimentando pela areia, sozinhas. Há muitas rochas que se movimentam de um lugar para o outro, largando longos rastros atrás de si. Isso deixa os cientistas intrigados, pois algumas pesam mais de 300 quilos. E algumas já percorreram uma distância de quase 300 metros. Há muitas teorias que explicam esse fenômeno. Mas a mais provável afirma que as pedras se movimentam em razão de algo chamado capa de gelo. No inverno, partes do vale se enchem de lagos superficiais por causa da chuva, e as pedras ficam no fundo deles, congeladas. O gelo flutua até o topo dos líquidos, assim como acontece no seu refrigerante. Então as pedras se levantam um pouquinho do chão, raspando o fundo lamacento desses lagos. Quando o verão chega, a água evapora, derretendo o gelo. E tudo o que resta são as pedras e seus rastros misteriosos. Os vulcões não cospem apenas lava-quente. Também podem liberar relâmpagos. Cinzas, poeira, rochas, lava e gases são expelidos a velocidades impressionantes quando eles entram em erupção rapidamente. Isso cria tanta fricção que faz a eletricidade estática se acumular e depois ser liberada em forma de relâmpagos. Há também os tornados de fogo. Eles se formam quando ventos poderosos atingem alguma região em chamas e arrastam o fogo para cima, formando uma tenebrosa coluna. Os Estados Unidos presenciam esses insanos espetáculos pelo menos uma vez por ano. Alguns podem alcançar mais de 300 metros de altura. Um dos fenômenos naturais mais legais e mais raros do mundo é o arco lunar. Sim, é exatamente o que você está pensando. Um arco-íris ao redor da lua. Mas é necessário haver condições muito precisas para que ele surja. A lua precisa estar bem baixa e o céu estar escuro. As gotículas de água devem estar no ar, no lado oposto à lua. E também ajuda se a lua estiver brilhando como um diamante. Os arcos lunares ocorrem quando a luz da lua é refletida nas gotículas de água que ficam no ar, batendo nelas por um ângulo que altera sua direção. Existem praias com águas tão brilhantes que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Esses lugares incríveis podem ser encontrados pelo mundo todo, das Maldivas a Porto Rico. O brilho misterioso é causado por uma espécie de alga marinha bem pequenina, que vive sob a superfície da água. Ela emite uma luz brilhante sempre que as ondas e correntes a fazem se mexer. Aí, as praias começam a ficar azuis, verdes ou vermelhas. Se algum dia você tiver a chance de sobrevoar as florestas verdes esmeraldas do oeste da Austrália, ficará surpreso ao ver um monte de lagos cor-de-rosa. Se conseguir descer pra algum deles de perto, melhor ainda. É totalmente seguro nadar lá. Além de ser um cenário perfeito pra uma foto para o Insta, essas águas rosadas são altamente salinas. Ou seja, você conseguirá flutuar sobre elas. Os lagos são banhados pelo Oceano Antártico, e alguns têm essa cor inusitada porque são cheios de algas com altos níveis de um pigmento vermelho alaranjado. Outros certamente contêm minúsculos micro-organismos chamados alobactérias. A água fica vermelha ou rosa quando há muitos deles juntos. E há quem acredite que essa cor se deva a uma grande quantidade de camarões rosa-choque. Os pilares de luz são feixes coloridos de luz que saem da Terra em direção ao céu ou vice-versa. Geralmente, só ocorrem em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo que estão flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos serão esses pilares brilhantes. Eles são mais comuns no pôr e no nascer do sol. Há cavernas escondidas ao redor do mundo que são inundadas por uma luz brilhante, originária de centenas de vagalumes que moram lá. Algumas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria fica na Nova Zelândia e na Austrália. Esses vagalumes são da espécie Arachnocampa luminosa. Parecem vermes e capturam sua comida da mesma forma que as aranhas. Eles fazem em fios de seda e formam teias, que são as responsáveis por iluminar a caverna inteira. A função delas é atrair mosquitos e outros insetos saborosos para que os vermes possam comer. As árvores arco-íris existem mesmo. Nas Filipinas e na Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de mindanal, ou goma de arco-íris. Os tons coloridos são criados pelo contraste das cores das cascas velhas e novas. À medida que as finas camadas externas do tronco vão descascando, as novas aparecem, com cores mais brilhantes e chamativas. A camada mais nova de madeira é verde, e depois ela muda para roxo, vermelho e, por último, marrom. Isso acontece porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que torna a madeira verde. À medida que cada camada envelhece, vai perdendo clorofila e mudando de cor lentamente. Existe um deserto onde você pode encontrar lindas rosas feitas de cristais. Elas se formam quando partículas de areia ficam presas e se compactam durante a chuva, e a súbita mudança entre o clima úmido e seco do deserto acaba formando os cristais. Estes, por sua vez, formam uma série circular de placas achatadas, parecidas com pétalas de rosas. E o mais impressionante é que todo o processo de fabricação dessas rosas é 100% natural. Da próxima vez que for dar um mergulho no oceano, tome cuidado com as trombas d'água. Elas são tornadas, só que feitas de água. Nos Estados Unidos, esse fenômeno maluco é mais comum no arquipélago de Florida Keys, no Golfo do México. As trombas d'água geralmente se formam durante tempestades, mas podem acontecer em águas totalmente calmas também. E surgem quando duas rajadas de vento, vindas de direções opostas, trombam uma na outra. A colisão faz o ar subir, arrastando a água. Veja só isto. Parece uma floresta, né? Afinal, estamos vendo muitas árvores aqui? Bem, na verdade, elas fazem parte de uma única árvore gigante. Este é o Bosque Pando, que fica em Utah, nos Estados Unidos. Debaixo do chão, há uma rede de raízes que conecta todas as árvores de álamo. E são 47 mil delas. Tecnicamente, isso forma uma só gigantesca árvore. Ninguém sabe qual é a idade do local. Há quem diga que tem pelo menos 80 mil anos. Outros batem o pé afirmando que tem quase um milhão de anos. Escondido no estado de Nova York, existe um fogo misterioso que nunca se apaga. E o mais estranho é que fica atrás de uma cachoeira. A chama tem cerca de 20 centímetros de altura e fica acesa graças a um gás natural que vem do solo. As rochas ao redor da cachoeira a protegem, então ela quase nunca se apaga. Pense nos animais que conseguem subir em árvores. Temos macacos, bichos preguiças, coalas e as cabras. Peraí, como é que é? As cabras do Marrocos aprenderam a fazer isso pra pegarem seu lanchinho preferido, a saborosa fruta do argã. E os fazendeiros adoram isso. Assim que são comidas pelas cabras, as amêndoas do argã passam pelo trato digestivo dos animais e os fazendeiros as coletam depois. Essas amêndoas são muito úteis. Assadas, moídas, amassadas ou prensadas. Se transformam em óleo de argã. Sim, aquela coisa famosa e super cara que faz maravilhas nos cabelos. Agora entendi por que os fazendeiros ficam tão felizes. Vistos no Japão. Estes dormitórios privados em forma de ovo permitem que você viaje de ônibus noturno e permaneça em sua própria casca ao mesmo tempo. A escolha é perfeita para introvertidos, não? A empresa de ônibus Wheeler Express, sediada em Tóquio, introduziu essa possibilidade em 2020. Cada ônibus tem 18 assentos espaçosos e reclináveis com descanso para pés e pescoço, mesa dobrável e suportes para copos, bolsas e smartphones. E um cobertor, é claro. Mas o que é ainda mais importante? Cada módulo está equipado com tomadas elétricas para carregar todos os seus dispositivos. Há três assentos por fila. Mal pode esperar para testar essas cápsulas privadas por conta própria? Você pode reservá-las na classe Reborn nos ônibus da Wheeler. O preço da passagem gira em torno de 100 dólares. E já que estamos visitando o Japão, não se surpreenda de encontrar este dispositivo em um restaurante de fast food. Ele é implementado em uma pia para fornecer desinfecção para os smartphones dos clientes enquanto eles lavam as mãos. Esse sistema chamado Wash foi desenvolvido pela empresa japonesa WOTA. Tudo o que você precisa fazer é colocar seu dispositivo dentro dessa pequena abertura. Ele desaparecerá por um tempo, assim como o dinheiro em um caixa eletrônico. Mas ao contrário do dinheiro, seu telefone voltará para você seguro e limpo em apenas 30 segundos. Não se esqueça de retirá-lo. Mas mesmo se você esquecer seu telefone na pia, há uma boa chance de que ninguém o roube. O Japão é famoso como uma das nações de mais baixo nível de criminalidade. Uma usuária do Reddit publicou uma história comovente que prova isso. Aqui está uma imagem de sua sacola de compras em uma rua de Osaka. Quando ela voltou para procurá-la mais tarde naquele dia, encontrou a sacola intocada aos pés de uma árvore. Aparentemente, alguém a colocou lá cuidadosamente para que o proprietário pudesse recuperá-la. E isso não é legal? Outra característica interessante do Japão são escadas rolantes em espiral. A empresa japonesa Mitsubishi continua sendo a única fabricante dessas escadas torcidas no mundo inteiro. Essa está instalada na entrada frontal da Mitsubishi Electric e na WazaWorks. Escadas rolantes em espiral sobem e descem suavemente na forma de semicírculo, enquanto os transeuntes desfrutam da vista panorâmica. Mas essa é uma ocorrência bastante rara. Existem apenas 91 dessas escadas em todo o mundo. Você pode adivinhar de que país se trata só de olhar para essa foto? Austrália, é claro. Essa foto épica foi feita em um acampamento. Como será que esse canguru vai sair do banheiro? Veja, esses animais não conseguem andar ou saltar para trás por causa de seus longos pés e grande cauda. Essa é uma das razões pelas quais o canguru aparece no brasão australiano junto com o emo. Nenhum desses animais pode se mover para trás facilmente. É por isso que foram escolhidos como símbolos de uma nação que está sempre se movendo para a frente. E essa é a aparência de limões da Tasmânia. Não, na verdade eles não crescem sem casca. Mas os gambás locais se encarregam disso. E eles nem se preocupam em colher os limões da árvore. Um usuário da internet viu esses caras no jardim e notou que eles só gostam da casca e das folhas de limão. Isso cria uma grande simbiose, já que as pessoas usam majoritariamente a parte de dentro de um limão. E já que estamos caminhando no bosque, cuidado com as aranhas caçadoras de ouro, porque elas adoram esse habitat. As aranhas caçadoras adultas têm patas que podem medir até 15 centímetros. Essa espécie assustadora é membro da família Sparacidae e recebe esse nome graças a sua velocidade e modo de caçar. Mas elas têm mais um título, aranhas caranguejeiras gigantes, por causa de sua aparência e tamanho. Embora as aranhas caçadoras sejam venenosas e suas mordidas possam ser dolorosas para os humanos, geralmente não requerem nenhum tratamento hospitalar. Confira isso! Você consegue adivinhar em que país essa foto do termômetro foi tirada? A Austrália, novamente. A temperatura mais alta já registrada neste país foi de 51 graus Celsius, mas não é um recorde mundial. O dia mais quente da história aconteceu em 1913 na Califórnia, atingindo a marca de 57 graus Celsius. E aqui está outra característica de ônibus para introvertidos. Alguns ônibus urbanos na Finlândia têm esse botão de polegar para cima para agradecer ao motorista ao sair. É uma pena que eles não tenham um botão de polegar para baixo para equilibrar. E se o passeio não tiver sido muito agradável? Que tal andar numa roda gigante, então? Na Finlândia, você pode fazer isso em uma gôndola de sauna pessoal. A primeira Sky Sauna do mundo começou a funcionar em 2016. Muitos turistas e moradores locais têm desfrutado dessa peculiaridade ao longo dos anos. Essa pequena gôndola permite que você desfrute do calor de uma sauna de verdade, enquanto anda a 40 metros do chão e olha a vista de tirar o fôlego sobre o sink. Após o pouso, os banhistas podem relaxar em uma jacuzzi e tomar um banho depois. É claro que os fabricantes tiveram que ser criativos no que diz respeito a fontes de energia na gôndola. Como resultado, construíram um aquecedor elétrico customizado para fornecer energia constantemente. Você sabia que a kebab pizza é um alimento nacional da Suécia? Surpreendentemente, é um dos pratos de fast food mais populares do país. Essa pizza é coberta com carne kebab e outros ingredientes, como molho de tomate, queijo, cebola, pimentão e molho kebab. As coberturas podem variar de um restaurante a outro, mas em geral, essa refeição combina tanto a cozinha italiana quanto a turca. Ela foi inventada por imigrantes do Oriente Médio na Suíça. Mas o criador original da pizza kebab é desconhecido, assim como a época precisa de sua invenção. Mas acredita-se que tenha surgido nos anos 80, quando os restaurantes de kebab falafel começaram a abrir em toda a Suécia. Em algumas regiões, tornou-se comum oferecer tanto a pizza quanto o kebab. E em algum momento, alguém teve a ideia genial de misturar tudo isso em um prato delicioso. Por favor, deem as boas-vindas a outro prato nacional estranho, o tubarão fermentado, chamado Hakkarl. É uma comida tradicional na Islândia. Muitas pessoas se perguntam por que os islandeses o comem podre. E a razão é bem simples. O tubarão da Groenlândia é venenoso quando fresco. O processo de fermentação é bastante longo e complicado, mas ajuda a se livrar de todas as substâncias venenosas. O método tradicional começa com a colocação do tubarão em um buraco raso, escavado em areia cascalhenta. O tubarão é então coberto com areia e pedras para extrair os fluidos do corpo. O processo de fermentação posterior leva de 6 a 12 semanas, dependendo da estação do ano. Em seguida, o tubarão é cortado e pendurado para secar por vários meses. E depois disso, tudo o que você precisa fazer é remover a crosta marrom e cortar a gordurosa pasta de tubarão em pedaços pequenos. Bon apetite! O Peru tem a maior duna de areia do planeta, Cerro Blanco. Localizada na árida região de Nazca, no sudoeste do país, é conhecida como o Everest do deserto. Ela cobre quase 1.200 metros da base Alcume e a vista é absolutamente deslumbrante. Essa duna pode ser encontrada perto de outra característica curiosa, as linhas de Nazca. Localizado no sul do Peru, esse grupo de geoglifos foi descoberto gravado em areias do deserto. Geoglifos são basicamente desenhos em grande escala, feitos no solo através da disposição de linhas de pedras. Eles tinham fins astronômicos e serviam como locais de peregrinação. As linhas de Nazca cobrem uma área de quase 500 quilômetros quadrados e incluem cerca de 70 imagens de animais e plantas e mais de 300 figuras geométricas. Algumas delas têm 370 metros de comprimento. É por isso que as figuras são mais visíveis do ar ou do topo das colinas próximas. Os cientistas acreditam que as linhas foram traçadas pelo povo Nazca, que floresceu de cerca de 1 a 700 d.C. E já que estamos falando de desertos amigos do Instagram, veja isso! Não, não é um gigante pré-histórico. É uma escultura chamada Mano de Desierto, a mão do deserto, no meio do deserto do Atacama, no Chile. Com uma mão gigantesca que se aproxima do céu e tem uma base de ferro e concreto, a escultura tem 11 metros de altura e está localizada a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. É uma obra do escultor chileno Mario Irraraçabal, inaugurada em 1992. A escultura é conhecida como um símbolo da vulnerabilidade da alma humana e seu caminho através da adversidade para as estrelas. Você pode encontrá-la a 75 quilômetros ao sul da cidade de Antofagasta, fazer fotos épicas e tirar um momento para refletir sobre seu próprio caminho. Na Índia, antes de alguém se casar, é feita uma análise completa, digamos um pente fino na vida da pessoa. Às vezes sem nem mesmo ela saber disso. Lá existem agências de detetives pré-matrimoniais que prestam serviços de investigadores particulares. Ainda há fiscais de cuspe. Essas pessoas também, conhecidas como detectores de perturbações da ordem, pegam e multam quem jogar lixo ou cuspir em público. Outra profissão que você provavelmente não encontrará em outro lugar é o de limpador de ouvidos. O procedimento de remoção de cera requer alguns instrumentos tradicionais, pois lá em geral não se usam os cotonetes com os quais estamos tão acostumados. Seus instrumentos são a agulha de aço, um pouco de algodão e uma pinça. Caramba! O profissional enrola um pouco de algodão em volta da agulha, para que pareça um cotonete, e limpa os ouvidos dos clientes. Esses caras geralmente podem ser encontrados em algum lugar no centro da cidade, perto de monumentos ou em um mercado local. Essa profissão é rara e exótica na Índia atualmente, mas costumava ser bastante comum. Nesse país, seu sonho pode se tornar realidade e você será pago para escorregar em um toboágua. A profissão é chamada de testador de toboágua, e a pessoa precisa controlar se os escorregadores são seguros e divertidos. Normalmente, um profissional trabalha em vários hotéis e passa a maior parte do tempo em aviões, viajando de um resort para outro. Há uma vila onde os moradores não têm fechaduras nas portas. Nenhuma casa tem. Nem mesmo os banheiros públicos contam com fechaduras ou portas. Apenas uma cortina. Obrigado. Pode parecer um tanto perigoso, mas, na verdade, é um dos lugares mais seguros que existem. Os moradores locais colocam um pedaço de madeira na porta apenas para manter os cachorros de rua do lado de fora. A única delegacia foi inaugurada lá apenas em 2015, e ainda não há ocorrências. Mesmo o banco local não tem fechadura, ele é oficialmente o único do mundo que nunca é trancado. Quando os moradores estão fora da cidade, não pedem aos vizinhos para cuidar de suas casas e não têm medo de deixar objetos de valor, dinheiro e joias sem escondê-los. Os pratos vegetarianos são bastante populares na Índia. Entre 15% e 30% de toda a população do país é vegetariana. Algumas pessoas tendem a comer apenas peixes e nunca se alimentam de nenhum animal terrestre. Muitas grandes redes de restaurantes famosas, por servir deliciosos pratos com carne, oferecem até mesmo um novo menu vegetariano para a Índia. Talheres não são realmente necessários para muitos pratos indianos tradicionais. Dizem que o delicioso curry fica ainda melhor se comido com as mãos. Eu presumo que você gostaria de comer os dedos separadamente, mas, ei, estou só pensando aqui em voz alta. Também há uma grande variedade de pratos tradicionais malucos, mas há um chamado... Ok, vamos colocar o nome na tela. Obrigado! Ele é feito de batatas, que são muito comuns na culinária indiana. A parte exótica é que elas são, na verdade, bem velhas. Mais do que isso, podres! Há um monte de especiarias tradicionais. Esse é apenas um acompanhamento. Você precisará escolher o prato principal. Samosa é outro prato indiano tradicional feito com batatas. Elas são fritas e parecem bolinhos. E podem ser tanto um acompanhamento quanto um prato principal. Se você adora açúcar, não se esqueça de agradecer à Índia por isso. Ele foi extraído e refinado pela primeira vez há cerca de 2.500 anos. Então os chineses aprenderam a técnica e ela se espalhou por todo o mundo. Outra coisa pela qual você deveria agradecer à Índia é o shampoo. A primeira versão foi feita com ervas secas, alguns extratos e água. O jequiti e sua amêndoa eram muito difundidos no país. Então esse componente foi a combinação perfeita para a fórmula do shampoo. É provavelmente por causa dos shampoos apropriados que a maioria dos indianos têm cabelos absolutamente deslumbrantes e penteados legais. A propósito, na Índia é possível cortar o cabelo dos clientes com um fogo. A prática não é tão difundida, porém dizem que apenas um barbeiro faz isso lá. Primeiro ele borrifa o cabelo com um pó inflamável e depois literalmente coloca fogo nele. Enquanto os fios queimam, o cara modela a forma certa com a ajuda de dois pentes. Ele diz que o fogo ajuda a endireitar o cabelo e afirma também ter pelo menos 15 clientes por dia que vão até lá para fazer exatamente esse corte. O barbeiro com certeza faz parecer que é uma barbada de fazer. Se você gosta de festividades, a Índia é seu destino certo. Os indianos têm cerca de mil festivais e eventos variados. As pessoas às vezes até celebram o primeiro corte de cabelo ou quem sabe a queima dele. Todas as celebrações locais valem a pena de ser conferidas. Holy é a festa das cores e as pessoas consideram que marca o início da primavera. Começa no final de fevereiro e termina em março. Nela todos jogam pós coloridos, então não use aquela camiseta branca nova no festival. Diwali é a festividade das luzes e dura cinco dias. As pessoas dão presentes umas às outras, geralmente doces, e acendem milhares de velas e lamparinas. Nenhum outro país tem tantas comemorações. A Índia também detém muitos recordes mundiais. O maior relógio solar do mundo foi localizado na cidade de Jaipur. É uma torre de 27 metros de altura, feita de pedra polida e parecida com uma obra-prima arquitetônica. A sombra desse relógio solar se move a cerca de 6 centímetros por minuto. Você pode ver literalmente o tempo passando ali. Outra das coisas mais longas na Índia são as unhas. De acordo com o livro dos recordes, as unhas mais compridas de todas pertenceram a um indiano. Elas são quase tão longas quanto um ônibus daqueles de dois andares de Londres. Ele as cortou em 2018, mas antes do comprimento total delas, havia chegado a mais de 9 metros. Também há um recorde para a quantidade de filmes produzidos por ano. Em 2018, 1.813 novas películas foram produzidas no país. A quantidade é tão impressionante que se você quisesse assistir a todos os filmes feitos lá em 2018 e visse um por dia, ainda estaria assistindo no cinema hoje. A ilha Sentinela do Norte, que faz parte da Índia, é provavelmente o lugar mais remoto do mundo, já que ninguém pode visitá-la. Estranhos não são bem-vindos lá. Os moradores locais são bastante introvertidos e sempre rejeitam qualquer contato vindo de fora. Nenhum navio pode se aproximar mais do que 9 quilômetros dela, e sempre a gente patrulhando a área. Esse é um dos poucos lugares no mundo que não possuem uma civilização moderna. Recentemente a ilha foi aberta para pesquisadores, mas os turistas ainda não podem ir até lá. Vários anos atrás, dois sapos se casaram em uma cidade costeira chamada Udupi. Isso foi feito para chamar a chuva. Estava muito quente, mais de 40 graus. Os dois animais usavam roupas exclusivas para a ocasião, e a noiva ainda tinha um anel no dedo do pé. Eles foram enviados para passar a lua de mel em Manapala, e foram soltos lá. Infelizmente tiveram que ser separados alguns meses depois, pois os moradores locais precisavam que a chuva torrencial que começou logo após o casamento parasse de alguma forma. Não existem quatro, e sim seis, estações climáticas lá. De acordo com os calendários do norte, oeste e centro da Índia, a primavera no país ocorre em março e abril. Em seguida vem o verão, também conhecido como estação quente. Ele começa em maio e termina em junho. Essa também é uma das épocas para casamentos. Em seguida vem a estação das chuvas, também conhecida como monções, que começa após o solstício de verão, geralmente em julho, e vai até o fim de agosto. Na sequência é o outono, que vai do final de setembro a meados de novembro. Depois chega o pré-inverno, ou simplesmente estação fria. O verdadeiro inverno ou estação de frio começa em janeiro e vai até fevereiro. Na verdade existem muitos outros calendários na Índia, mas todos têm seis estações com pequenas diferenças. A Estátua da Unidade é na verdade duas vezes mais alta que a Estátua da Liberdade, chegando a 182 metros. Ela foi aberta ao público há cerca de apenas dois anos, em 2018. É composta por cinco partes, mas apenas três são acessíveis aos visitantes. A primeira começa na base e termina nas canelas. Ela tem três níveis e inclui a área de exposições, um jardim e um museu. A segunda vai até as coxas. A terceira tem um mirante a uma altura de 153 metros. A quarta é a área de manutenção e os visitantes não podem ir até lá. Finalmente a quinta parte compreende os ombros e a cabeça. Nos primeiros 11 dias após a inauguração, quase 130 mil turistas foram visitar o gigantesco monumento. Isso é como a população de Cubatão, no litoral de São Paulo. Bom saber! Mais um ponto turístico que vale a visita. Quando você vê essa criatura pela primeira vez, pode achar que é uma safira voadora. A abelha azul é tão bonita quanto uma joia. E tem listras de cor turquesa em vez de amarelas. Seus enormes olhos verdes se assemelham a esmeraldas. As finas asas marrons parecem camadas de celofane com padrões gravados. A aparência não é a única coisa que as distingue das abelhas comuns. As azuis são solitárias, não se movem em enxames e não vivem em ninhos grandes. Gostam de se estabelecer em pequenas tocas no solo ou fendas em rochas. Outra diferença interessante entre as abelhas azuis e as comuns são sua maneira única de polinização, que os cientistas chamam de polinização de zumbido. As azuis ficam na flor, a seguram firmemente e começam a agitar todo o corpo, criando uma série de vibrações pequenas e rápidas. Dessa forma também sacodem a flor, rápida e suavemente. Esses movimentos fazem o pólen sair da antera, então as abelhas param e coletam todo esse pólen. Alguns especialistas acreditam que elas preferem fazer isso em flores roxas, o que as ajudam a se misturar com a planta e a passar despercebidas pelos inimigos. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. As abelhas azuis habitam principalmente a Austrália e são um elemento importante na agricultura do país. Elas trabalham com tomate, oxicoco, berinjela, mirtilo, kiwi e pimenta. Já as comuns não conseguem polinizar a maioria dessas plantas, mas suas parentes azuis sim. Em escala global, mais de 8% das plantas no mundo precisam da polinização por zumbido. É por isso que os agricultores amam e protegem tanto as abelhas azuis. Vespas e abelhas são muito semelhantes em aparência. Às vezes podem até ser difíceis de distinguir, mas o estilo de vida delas é totalmente diferente. As abelhas são insetos quietos que passam todo o tempo polinizando plantas, coletando néctar de flores e fazendo mel. Podemos dizer que são caminhões pequenos e poderosos. Mas vespas são super carros de corrida. São mais agressivas, muito mais rápidas e mais manobráveis no ar. Suas picadas são mais dolorosas. Sim, também podem transportar pólen de uma planta para outra e se alimentar de néctar. Mas sua principal missão é controlar a população de insetos praga, como pulgões e algumas espécies de lagartas. De acordo com algumas estimativas, as vespas conseguem se livrar de mais de 14 mil toneladas de inseto no Reino Unido. Durante o verão, imagine o quanto fazem no mundo todo. E são perigosas. Mas entre elas, há um tipo que se distingue por sua natureza pacífica e estilo de vida. A Vespa do Barro Também tem uma coloração preta e amarela, mas parece mais elegante. O enxame de vespas comuns é controlado pela rainha. Mas as do barro são criaturas solitárias. Constroem um pequeno ninho de lama no qual vivem com seus filhos. E só picam se estiverem em perigo. Ao contrário de outros tipos da espécie, só usam seu veneno para paralisar aranhas, moscas e lagartas. Então, os levam para o ninho para alimentar seus filhotes. Portanto, não se surpreenda se vir uma grande horda de aranhas paralisadas dentro do ninho. Pode haver mais de 500 insetos ali dentro. Quando pequenas, as vespas eclodem dos ovos e imediatamente começam seu banquete. As mais hostis são os vespões, que também são vespas. Mas maiores, mais irritadas e com uma picada ainda mais dolorosa. Além de uma das mais perigosas entre todos os insetos. Essas criaturas podem atingir o tamanho de um polegar. Isso é três vezes maior que uma abelha comum. Os vespões atacam um enorme enxame e representam um grande perigo para qualquer animal. Para combatê-los, as pessoas usam roupas de proteção grossas que se assemelham a trajes espaciais. Mas o pior é que esses insetos invadem colmeias e reduzem a população de abelhas. O que pode levar a uma catástrofe em escala planetária. Já que elas polinizam mais da metade de todas as frutas, vegetais, grãos e nozes do mundo. Olha para esse grande zangão zumbindo. Algo de errado com ele. Que cai uma flor e... Espere um minuto. Isso não é uma abelha. É algum tipo de inseto bonito verde e laranjado. Ah, agora ele decola e parece um zangão de novo. Conheça a mariposa cefona de zilas. Graças a sua cor e asas transparentes, cria a ilusão de uma abelha. As asas da maioria dos insetos servem para a termorregulação. Ou seja, aquecem e resfriam o corpo. Aquelas que os ajudam a lutar contra inimigos. Uma borboleta consegue parecer uma criatura grande. Graças ao padrão em suas asas. Algumas espécies se comunicam usando vibrações criadas por suas asas. As coloridas tem muitos propósitos diferentes. Mas as cefona de zilas são transparentes e sua principal função é evitar refletir a luz solar. Durante um movimento rápido, praticamente não brilham na luz. E diminuem a cor do animal. Graças a isso, quando a mariposa está voando, outros insetos a enxergam como uma abelha e tem medo de atacá-la. Esses imitadores de abelha são encontrados na África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. No início da vida, são lagartas verdes brilhantes que se alimentam de folhas de café e romã. Pode parecer que um hamster está sentado no tronco de uma árvore. Mas esta é, na verdade, a mariposa da flanela meridional. Ela é grande e coberta de pelos grossos. Não tente acariciá-la se não quiser ir a um hospital. Há muitos espinhos venenosos escondidos dentro desse casaco de pele. Até mesmo uma picada leve pode fazer você experimentar muitas sensações agradáveis. Outros insetos que fingem ser abelhas e vespas são as moscas das flores. Elas parecem vespas, voam como vespas e imitam picadas de vespas. Mas sua habilidade mais legal é copiar o zumbido de abelhas. Na realidade, são criaturas frágeis e inofensivas. Sua capacidade de se transformar em abelhas é essencial para a sobrevivência. E funciona muito bem. Muitos animais e insetos têm medo de se aproximar dessas artistas habilidosas. Mas em todo o mundo animal, os pássaros Lyra e Soberba recebem o título de imitadores mais talentosos. São pequenos, têm grandes e bonitas caudas parecidas com uma lyra e vivem na Austrália. Imagine se perder em uma floresta longe de uma cidade grande. De repente, você ouve o som de uma motosserra. Não vê pessoas, mas o ruído está se aproximando. Então ouve o clique de um obturador de câmera. Mas não há pessoas com câmeras por perto. O Lyra Soberba cria todos esses sons. Graças aos músculos complexos de sua seringe, ele pode imitar quase tudo. Algumas pessoas ouviram esses pássaros copiando a fala humana. Além disso, são bons designers florestais. As fêmeas constroem ninhos aboboados no chão. Em tocas e cavernas. Geralmente põem um ovo e cuidam do bebê nas primeiras 6 a 10 semanas. Vamos descer do céu para o oceano para ver outras criaturas minúsculas. Conheça o polvo de anéis azuis. Esse animal parece tão pequeno e fofo. Sua cor neum brilhante e anéis azuis são visíveis de longe. O polvo pode caber facilmente na palma da sua mão. Mas é melhor não tocá-lo. Encontrar um grande tubarão branco pode não ser tão perigoso quanto essa pequena criatura. É um dos habitantes marinhos mais traiçoeiros do mundo por causa de seu veneno. Uma picada pode derrubar um enorme elefante africano. Ele é muito mais perigoso do que uma cobra-rei ou uma aranha-viúva negra porque sua picada muitas vezes passa despercebida. Você pode não sentir e nem ver quando for atacado. E quando percebe que algo está errado, pode ser tarde demais. Além disso, não há antídoto para o veneno. As glândulas salivares da criatura abrigam bactérias que produzem esse veneno. A mesma substância é encontrada no veneno do baiacu. Quando entra no corpo humano, paralisa todo o sistema nervoso. Os pulmões param de se contrair e de fornecer oxigênio ao corpo. A única boa notícia é que é improvável que esse povo ataque primeiro. Último caso registrado foi na década de 1960. Povos de anéis azuis vivem nos oceanos Pacífico e Índico, da costa do Japão à Austrália. E passam a maior parte do tempo em piscinas de marés e recifes de coral. Agora vamos para as areias quentes dos estados do sudeste dos Estados Unidos, onde podem ser encontradas formigas de fogo. Externamente, elas não diferem muito das comuns. Mas as pessoas as chamam de formigas de fogo por causa de sua picada. O veneno se assemelha a uma chama. É provável que você sinta queimando o local atingido. Portanto, é melhor não encostar nelas e ir embora, antes que qualquer uma delas rasteje para sua calça. Se você está escolhendo um lugar para passar as férias, deve definitivamente olhar para esta lista. E então lembrar-se de nunca visitar nenhum destes lugares. Eles são incrivelmente perigosos e é uma luta para existir vida neles. Este é o campo geotérmico da Etiópia, da LOL. Com piscinas verdes tóxicas e areia cor de laranja brilhante, a paisagem aqui se assemelha a outro planeta. Os cientistas acreditam que ele tem uma boa semelhança com a superfície da lua de Júpiter. E ou... Os tons amarelos e laranja brilhantes gritam avisando que o lugar é venenoso. E estes instintos estão certos. Da LOL é cheio de enxofre, o que o torna inabitável. Este local parece muito maluco porque, na verdade, fica na boca de um vulcão. O que é ainda mais estranho é que, ao contrário dos vulcões normais, este é invertido. A maioria deles sobe em direção ao céu como montanhas, mas da LOL é recuado. Sua boca fica a 48 metros abaixo do nível do mar. A superfície acima dele é coberta com reservatórios de água, solo e formações minerais malucas, que parecem recifes de coral. Tudo isso é formado pela atividade do magma, cerca de 4 quilômetros abaixo do solo. O magma aquece a água do solo e ela começa a subir através de camadas de sal. Quando o vulcão está ativo, ele produz muito mais magma, o que força mais água para a superfície. Isso traz minerais e eles criam o falso recife de coral. Os visuais de tirar o fôlego em da LOL não terminam nas formações minerais. Há até um lago roxo e amarelo. No entanto, você não gostaria de se arriscar a nadar nele. A temperatura é maior do que da água em ebulição. O calor é uma das principais razões pelas quais esse não é o destino perfeito para férias. A temperatura média ali é mais alta do que em qualquer outro lugar na Terra, cerca de 34 graus Celsius. Em comparação, a temperatura média nos Estados Unidos é de cerca de 12 graus. Nessa parte do globo quase nunca chove, então é um dos locais mais secos do planeta também. Surpreendentemente, já viveram pessoas neste clima incrivelmente hostil. Porém, a pequena aldeia foi evacuada, deixando o da LOL deserta. Embora apresente a temperatura média mais alta da Terra, existe um lugar com o maior pico de temperatura já registrado. O Vale da Morte, na Califórnia, atingiu 56 graus Celsius em um ponto. Isso é tão quente que não daria para fritar um ovo sobre uma rocha lá, pois ele queimaria em segundos. Ao contrário de da LOL, lá nem sempre é tão hostil. Pode ser confortável para os humanos de novembro a fevereiro, e tem até chuva e neve. A temperatura pode nem ficar longe da que você tem em casa. E esse Vale também é o lar de algumas pedras que foram apelidadas de rochas deslizantes. Elas são enormes, ficam no fundo de um lago seco e às vezes se movem sem que ninguém saiba o porquê. Pesam várias centenas de quilos e não seria possível para uma pessoa movimentá-las. Então esse processo foi um total mistério por anos. Depois de um tempo, os cientistas notaram que as pedras se moviam com pouca frequência. Talvez apenas uma vez a cada três ou quatro anos, e só por alguns metros também. Usando essas informações, eles finalmente perceberam que as rochas estavam realmente sendo movidas sempre que ficava um frio congelante. Nas noites mais frias, no fundo do lago seco, uma fina camada de gelo começava a se formar. Então o vento começava a mover as rochas lentamente, a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto, ao longo do fundo do lago. Elas só percorriam uma pequena distância, pois o gelo não era tão frequente. Viajamos do lugar mais quente do planeta para o mais frio, a Estação Vostok, na Antártica. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi registrada aqui, 89 graus negativos. Isso é 18 vezes mais frio do que a sua geladeira. No entanto, não é só um frio congelante. A estação fica localizada a uma altitude de 3.500 metros, por isso há muito menos oxigênio, o que pode causar tontura e problemas respiratórios. As pessoas que trabalham aqui vivenciam a noite polar. Isso significa que passam 120 dias por ano na escuridão total. Todas essas condições extremas se combinam para torná-lo um dos pontos mais perigosos do planeta. Existe outro lugar chamado Vale da Morte na Rússia. Ele não é perigoso por causa de altas temperaturas ou por ser seco. Em vez disso, ganhou essa fama em razão de alguns eventos místicos assustadores. Algumas pessoas viajando pelo deserto russo toparam em estruturas estranhas que se pareciam um pouco com caldeirões gigantes semi-enterrados. Os viajantes os utilizaram como abrigo das intempéries e alguns desapareceram sem deixar vestígios. Quando as pessoas voltaram para a mesma área, adoeceram. Ninguém entendeu o que eram os caldeirões ou o que estava acontecendo, então eles começaram a ganhar uma reputação de serem sobrenaturais. O vale tem sido objeto de uma série de investigações, nas quais pesquisadores tentam desvendar o mistério da área. Eles fizeram expedições exploratórias e até tiveram uma visão melhor da situação olhando de cima. Em uma dessas expedições, um piloto descobriu um novo caldeirão. Porém, quando ele pousou e o encontrou, percebeu que era na verdade apenas a abertura para uma pequena caverna. O entendimento moderno é que todos os caldeirões eram de fato somente estranhas formações rochosas e entradas para cavernas. Os viajantes cansados e confusos estavam só perplexos com a sua aparência em comum. As doenças e desaparecimentos foram provavelmente resultados dos gases perigosos liberados na atividade geotérmica local. Na realidade, os aventureiros provavelmente estavam acampados em uma área com acúmulo de CO2 ou outros gases tóxicos. Muitos desses lugares são tão perigosos que dificultam a sobrevivência até das bactérias mais resistentes. E alguns são muito perigosos por causa das criaturas que vivem neles. A Ilha das Cobras é próspera e cheia de vida, mas é tão inabitável para as pessoas quanto os outros lugares desta lista. Ela fica a cerca de 35 quilômetros da costa do Brasil e abriga algumas das serpentes mais venenosas do mundo. Há quem diga que poderia haver até meio milhão delas no total. No entanto, isso parece ser um exagero. Na realidade, provavelmente existem apenas cerca de 4 mil cobras venenosas. O movimento dos solos as prendeu na ilha há muitos anos. Inicialmente, havia uma faixa de terra ligando a ilha ao continente, mas com o tempo, a mudança do nível do mar e os movimentos do solo interromperam essa conexão. As cobras e alguns outros animais ficaram vivendo isolados na ilha. Não é que você não deveria visitá-la. Na verdade, é proibido pisar nela, a menos que se tenha uma permissão especial para pesquisar a vida selvagem de lá. A medida existe para proteger as pessoas das cobras venenosas e proteger as espécies raras da humanidade. O único objeto feito pelo homem na ilha é um farol, construído para ajudar os navios a evitarem a aproximação do local. Depois que ele foi erguido e automatizado, os humanos deixaram a ilha para sempre. Outros lugares perigosos foram criados pela própria humanidade. Um dos mais malucos é a estrada Camino a Los Yungas, na Bolívia. Este é um trecho de estrada de cerca de 70 quilômetros que percorre as montanhas. A faixa estreita é feita na lateral da falésia, com um penhasco abrupto de um lado. Se você olhar pela janela, verá um abismo de 600 metros que parece sem fim. O local é descrito como uma ciclovia, mas muitas vezes você pode ver caminhões enormes viajando ao longo da estrada. Isso pode causar grandes problemas, pois a via não é larga o suficiente para que dois veículos grandes passem um pelo outro. Cerca de 300 carros desaparecem aqui todos os anos. As constantes quedas de pedras, as cachoeiras, a neblina e a chuva tornam este lugar ainda mais perigoso. A Bolívia é o lar de outro local perigoso que você não gostaria de se arriscar a visitar. O Parque Nacional Madidi. Trata-se de uma vasta selva, maior do que mais de 20 cidades de Nova York. Toda a área é repleta de plantas, animais e insetos perigosos. É altamente desaconselhável visitar o parque sem estar acompanhado por especialistas. Ao contrário dos humanos, alguns seres vivos podem sobreviver em condições incrivelmente hostis. A porta para o inferno, no Turcomenistão, seria completamente impossível de ser visitada por qualquer ser humano. A terrível cratera foi criada quando um campo de gás entrou em colapso. Isso liberou todos os gases perigosos. Então, os cientistas decidiram incendiá-la para evitar que envenenasse a área circundante. O fogo foi aceso há 50 anos e ainda queima até hoje. A temperatura no fundo da cratera é extremamente alta, mas algumas bactérias encontraram uma maneira de sobreviver, mesmo ali. Elas são totalmente exclusivas desta pequena área e vivem completamente no meio das chamas. Da mesma forma, a vida também pode existir em temperaturas extremamente baixas. Os cientistas perfuraram um poço de 3.600 metros de profundidade no gelo da Antártica. Nesses pedaços de gelo escavados, encontraram uma bactéria desconhecida. Não temos ideia de como ela poderia sobreviver a temperaturas tão extremas. Além do mais, as bactérias podem existir até mesmo no espaço. Os cientistas encontraram uma espécie na superfície externa da Estação Espacial Internacional. Ela passou três anos lá em temperaturas extremamente baixas e intensa radiação solar. E ainda sobreviveu. Atrás dessas enormes portas de aço, fica um dos lugares mais protegidos da Terra. É conhecido como Site R ou Raven Rock Mountain Complex. Ele fica na Pensilvânia. A construção tem 60 andares no subsolo e é considerada um lugar seguro para as pessoas em caso de um desastre natural ou causado pelo homem. Não há muitas informações online sobre este local misterioso, mas o que sabemos é que ele está equipado com 38 sistemas de comunicação. Obviamente não está disponível para visitas via Google Word, mas é possível dar uma rápida espiada nos dois portões da frente. A cidade do Vaticano é um dos enclaves mais famosos da Terra. E certamente vale a pena visitar devido a sua arquitetura maravilhosa e a sua vasta lista de obras de arte para conferir. Um lugar, no entanto, sempre estará fora dos limites para os visitantes. Os arquivos secretos. Eles têm alguns dos livros mais antigos e raros do planeta, disponibilizados apenas para um número limitado de pessoas. E como este local foi visitado por pouca gente até agora, também é fonte de muitas teorias estranhas. Por exemplo, de que pode haver livros provando que existe vida fora do nosso planeta. Se você é fascinado por naufrágios, terá interesse em saber que um dos maiores que podem ser vistos no Google Earth está na ilha Sentinela do Norte, na Índia. Trata-se da embarcação de nome SS Jacin, uma balsa boliviana que afundou naquela área em 2003. Ninguém pode ir fisicamente até lá, não por causa do navio em si, mas porque a ilha é o lar da tribo mais perigosa do mundo. Não sabemos quantas pessoas moram lá, mas estima-se que seja algo entre 50 e 400 pessoas. E elas realmente não gostam de turistas. Ninguém que tentou contato com esse povo sobreviveu. Além disso, para proteger a privacidade e seu status especial, a ilha é monitorada de perto pelas autoridades indianas. Isso acontece principalmente porque se acredita que os locais não têm imunidade às doenças modernas. Eles nunca tiveram contato com o mundo exterior, e isso pode ser perigoso para a tribo. Um enorme coelho rosa apareceu aparentemente do nada nas montanhas italianas de Coletto Fava, em 2005. Além dos moradores locais, algumas pessoas também se depararam com isso online e ficaram intrigadas com a descoberta. Infelizmente, não existem mais vestígios deste coelho de 60 metros de altura. No entanto, as imagens ainda podem ser encontradas online. O projeto Incomum foi projetado por artistas de Viena, que encorajaram os turistas a subir, pular ou até mesmo tirar um cochilo em cima do animal gigante. O objetivo do projeto era permitir que as pessoas experimentassem como seria viver se fossem criaturas menores. Quando foi colocado, o coelho não tinha a data prevista para ser removido, e esperava-se que durasse pelo menos até 2025. Mas a mãe natureza tinha outros planos. Uma artista japonesa decidiu voltar para sua pequena aldeia natal chamada Nagoro. Mas ela logo descobriu que a maioria de seus vizinhos estava se mudando para cidades maiores. Para lidar com a solidão, começou a criar bonecas semelhantes a um espantalho, ou cacaxi, e as colocou em seu jardim. Mas não parou por aí. A artista logo passou a fazer o mesmo em muitos outros lugares da sua aldeia, criando bonecas e colocando-as como se estivessem participando de várias atividades humanas. As bonecas também trocam de lugar constantemente. Mas a artista gosta de se manter fiel à sua história e insiste que não toca nelas. É possível ver as imagens desta vila peculiar no Google Maps. Este estranho portal foi descoberto através de mapas online em New Baltimore, Nova York, e foi responsável por muitos pesadelos. Com edifícios assustadores e todos os tipos de figuras borradas, a área logo se tornou uma fonte para muitas teorias estranhas da internet. Acontece que não foi nada mais do que um problema técnico, resultando na renderização das imagens de maneira distorcida. De qualquer forma, se você procurá-las no Google, não poderá esquecê-las. Este lindo mapa do mundo em miniatura foi criado por um artista da Dinamarca, que trabalhou continuamente neste projeto tedioso de 1944 até 1967, usando principalmente suas mãos e apenas algumas ferramentas para mover rochas pesadas. Ele reuniu pedras na beira da água, depois recriou o mapa do mundo na superfície deste lago. Durante o inverno, foi capaz de usar um trenó para transportar pedaços maiores de rochas sobre o gelo e depois colocá-las na posição correta. Além dos continentes em si, o mapa também mostra rios e lagos, assim como alguns pontos turísticos famosos. Gostaria de dar uma olhada em um mar sem nenhuma costa? Procure o dos Sargaços, localizado no Oceano Atlântico Norte. Esse mar estranho é cercado por quatro correntes oceânicas e nenhuma terra seca. O seu nome vem da alga que vive lá, Sargassum. Impressões digitais na lente de uma câmera de satélite? Você pode pensar que é isso que está vendo ao procurar Finger Maze, ou labirinto de dedo em versão livre. Localizado na cidade de Brighton, no Reino Unido, é uma grande impressão digital criada no Hove Park. Também tem um labirinto no centro. Pode ser muito difícil e demorado procurar animais selvagens no Google Earth. Mas o navegador geográfico tem um bom recurso que pode ajudar se você estiver ansioso para ver hipopótamos e flamingos em seu habitat natural. Tente pesquisar animais vistos de cima e comece a percorrer essas imagens. Esse recurso único pode levá-lo do Quênia à Namíbia e até mesmo até a Antártica, onde é possível ver pinguins e imperadores. Existem alguns lugares no Google Maps que, por razões específicas, não estão disponíveis online para o público. É o caso do Palácio Real em Amsterdã. Se você for até lá via Google Earth, verá que ao redor dele tudo é visível, como a vegetação e as vias. Mas a construção em si é borrada de todos os ângulos. É provável que as autoridades locais queiram manter as vistas do palácio apenas para os olhos dos visitantes presenciais. O mesmo vale para o Parque Nacional Tantalco, no Chile. Esta é uma reserva natural de propriedade privada que só pode ser vista à distância no Google Maps. Assim que você atinge um determinado ponto, o recurso de zoom para de funcionar. Algumas pessoas dizem que, por se tratar de uma reserva natural, pode ser o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção. E medidas extremas são tomadas para sua proteção. Você sabe como uma certa marca de frango frito tem um certo coronel em seu logotipo? Sim! Não será possível ver nenhum desses logotipos em alta resolução no Google Maps. Isso porque o mapa online usa algoritmos específicos para detectar o rosto das pessoas e desfocar. Como se pode ver, nem sempre funciona. A ilha de Queimada Grande é proibida de ser visitada pelas autoridades brasileiras por uma boa razão. Ela fica próxima à cidade de São Paulo e dizem que é o lar de mais de 4 mil cobras de um dos tipos mais venenosos da Terra. Se ainda não achou assustador o suficiente, que tal isso? Elas são tão perigosas que uma pequena gota de veneno pode danificar permanentemente a pele humana. A forma da ilha no Google Earth pode ser vista, mas quanto mais se amplia, mais desfocada ela fica. Aqui está outra coisa legal para fazer no Google Earth. Uma viagem no tempo. Bom, mais ou menos. Você não será capaz de viajar no tempo para estudar mais e obter um melhor resultado naquela prova difícil. Mas pode ver certas imagens históricas dos lugares de que mais gosta. Certifique-se de que esse recurso está ativo olhando para o canto superior esquerdo da tela. Se vir um pequeno ícone com relógio, ele pode permitir voltar alguns anos. Também é possível ver como a luz solar afeta a Terra. Basta ativar o recurso de luz solar. 300 mil pessoas e mais de 80 mil cavalos. Sim, isso é na Islândia. A raça que eles têm lá é muito específica, resistente, longeva e, por causa disso, internacionalmente popular. Esses cavalos podem ser encontrados na América do Norte e na Europa também. Mas tem certas características que os islandeses não querem que a raça deles tenha. Por isso, quiseram evitar misturar seus cavalos com outras raças. Então criaram uma lei, cerca de mil anos atrás, que proibia a importação de cavalos. Pois é, mesmo se você ganhar um deles de presente, não poderá voltar para lá com ele. Não é permitido mascar chiclete em Singapura. Os vândalos pregavam seus chicletes nos sensores das portas ou davam outro jeito de bagunçar os transportes públicos. Então o país gastava cerca de 150 mil dólares todos os anos para limpar essas melecas. A solução mais fácil foi criar uma lei banindo o consumo dessa guloseima. Então não é permitido vender, comprar nem soprar bolas de chiclete por lá. Hum, não é uma boa ideia importá-los também. E sendo para a Grécia? Que legal! Tenha uma boa viagem e escolha os calçados certos. Desde 2009 não é permitido usar salto alto na Acrópole de Atenas. Não é que os gregos tenham alguma coisa contra a moda. Eles simplesmente queriam proteger seus sítios arqueológicos dos danos que esses objetos pontudos podem causar. Além do mais, um calçado assim não é muito prático para esse tipo de terreno. Na cidade italiana de Milão é proibido fazer cara feia em público. Pelo menos era alguns séculos atrás. Atravessando difíceis momentos, Milão precisava dar um jeito de sobressair. Então criou uma lei exigindo que as pessoas sorrissem e ficassem de bom humor em locais públicos. Alemanha tem rodovias onde é permitido dirigir a mais de 160 quilômetros por hora. Mas caso você se empolgue com a velocidade e fique sem gasolina enquanto estiver na rodovia, terá que pagar uma bolada por isso. Está a dois ou três quilômetros de distância do poço de gasolina e quer chegar lá a pé? Hum, melhor não, senão ganhará outra multa. Os alemães consideram sua responsabilidade manter o tanque cheio. Não é seguro andar a pé à margem da rodovia, tampouco deixar o carro no acostamento. Uma camiseta do Ursinho Poo? Oh, isso me faz lembrar da minha infância. Bem, é melhor recordar isso em casa. Como o Poo não usa calça, a Polônia resolveu banir esse personagem. Então você não pode ir a escolas ou parques com roupas que tenham a estampa dele, não importa que idade tenha. Se algum dia você acordar decidido a fazer trilha na Suíça pelado, pode esquecer. Por algum motivo desconhecido, anos atrás, alguns viajantes faziam trilhas por lá da maneira como vieram ao mundo. Mas as autoridades suíças pedem, encarecidamente, que você não tire suas roupas quando estiver fora de casa. Saudações da... Nova Zelândia! Se quiser passar a tarde de domingo voando com um galo dentro de um balão de ar quente, terá que encontrar outro país para satisfazer sua vontade, pois lá isso é proibido. Sinto muito! Ali pertinho, na Austrália, em 1966, havia uma lei que proibia as pessoas de soltarem pipa em locais públicos, caso isso incomodasse os demais. Felizmente, 1966 ficou lá atrás, então ninguém vai se lembrar da tal lei se você resolver soltar pipa no parque. Ainda bem! Enquanto estiver nesse país, saiba que é proibido amarrar um bode em seu veículo. Outra coisa, nada de se vestir como Batman ou Robin. Você não quer ter que provar para a polícia que não é um vigilante de verdade, quer? Em algumas cidades, os taxistas eram obrigados a carregar um fardo de palha no porta-malas o tempo todo, pelo menos até 1980. Essa lei veio de épocas antigas, quando os cavalos ainda eram usados como meio de transporte. E não dá para abastecer um cavalo com combustível, né? Agora vamos para os Estados Unidos. Se estiverem em Washington, nem pensem em sair por aí à procura do pé grande. Eles sancionaram uma lei em 1969, onde ele foi proclamado uma espécie em extinção. Então, hum, não disseram nada sobre o abominável Homem das Neves. Em Vermont, ainda nos States, havia uma regra proibindo o uso de varais, já que algumas pessoas votaram contra o mal-estar causado por ver roupas íntimas dos outros penduradas por aí. Mas aí criaram uma nova lei. Não se pode proibir as pessoas de pendurarem varais. É, uma regra contra a outra. Isso deve funcionar. Shhh, está ouvindo isso? Alguém está conversando atrás dessa porta. Oh, o que será que está dizendo? Pode parar por aí. Pelo menos se estiver em Oklahoma. A lei é clara. Você não pode andar por aí sem ser visto, ouvir sem querer as conversas alheias e contar pra alguém ou publicá-las depois. Então, se tiver alguma coisa pra falar, faça isso com as pessoas de Oklahoma. Seu segredo estará seguro lá. Se algum dia estiver caminhando no estado de Nevada, bocejar e resolver se deitar na calçada pra tirar um cochilo, pense duas vezes. Isso é ilegal por lá. Não tente disfarçar se sentando, pois não vai rolar. Os tiras são exigentes. Mas se seu destino for Baltimore, em Maryland, lembre-se de não levar seu leão para o cinema. Eu sei, seu gatinho queria muito ver um filme, mas regras são regras. Outro ponto. Enquanto estiver lá, há mais algumas coisas que você não deve fazer. Falar palavrões em público, comer enquanto nada no oceano e usar camisa sem manga em locais públicos. É proibido jogar tijolos em uma rodovia em Iowa, a menos que você tenha uma permissão por escrito da prefeitura da cidade. Bem, se pensarmos bem, é justo. Se não quiser ver aqueles outdoors brilhantes espalhados por toda a cidade, vá para o estado do Havaí. Eles foram banidos de lá em 1920. Bem, isso não é motivo suficiente pra viajar pra tão longe, mas é bom saber. Outros estados, como Vermont e Maine, seguiram o mesmo exemplo e têm orgulho disso. Uma cidade da Georgia leva o ato de comer frango frito muito a sério. Sem garfo. Você tem que devorá-lo com as mãos mesmo. Na verdade, em 2009, uma mulher que estava celebrando seu aniversário de 91 anos em um restaurante estava comendo frango com um garfo quando a polícia chegou e lhe deu voz de prisão. A senhora foi liberada mais tarde. Mas tome cuidado quando for comer frango na Georgia, meu amigo. E por falar nisso, sabe por que o frango atravessou a rua? Sei lá, mas o que sei é que essas piadas certamente não foram inventadas na Georgia, pois lá os frangos são proibidos de fazer isso. Você acha divertida a serpentina e aerossol? Uma cidade no Alabama não concorda com isso, pois diz um firme proibido para possuir, usar, armazenar, vender, fabricar ou dar a alguém qualquer tipo de espuma em spray, serpentinas de festa ou substâncias parecidas. Credo! Também, quando estiver lá, não dirija com os olhos vendados. Isso foi sancionado em forma de lei, o que significa que eles levam a frase mantenha os olhos na pista muito a sério. Ok, basta. Chega de dormir dentro da banheira, burro. Isso é algo que as pessoas do Arizona precisam dizer para não infringir a lei. Nas décadas de 1920, os moradores de lá viram um burro de um fazendeiro dentro de uma banheira sendo levado por uma enchente. A inundação foi causada por uma barragem que se rompeu e a banheira estava jogada no quintal do fazendeiro. Um burro resolveu tirar um cochilo dentro dela. Você sabe, dia cansativo, um calor danado e aquela preguicinha após almoço. Não deu pra evitar. Depois de conseguir salvar o animal da banheira navegante, a cidade resolveu proibir os burros de dormir dentro de banheiras. Você sabe, só por precaução. Em Connecticut, um picles precisa quicar para ser considerado um picles. Na década de 1940, dois homens foram até presos por venderem picles que não eram legítimos, só porque não quicavam. Agora a pergunta é, como exatamente um picles deve quicar? E temos mais uma curiosidade para quando você estiver em Connecticut. É ilegal atravessar a rua plantando bananeira. Caramba, essa é a lei mais difícil de não infringir. Sua melhor amiga está fazendo aniversário nessa semana? O que você pode dar de presente pra ela? Hum, que tal um vale-espa? Ingressos pra Disney? Um jantar em um restaurante sofisticado? Um rato? Bom, infelizmente um rato está fora de cogitação se você estiver em Montana. Bem, é preciso respeitar as leis. Mas se estiver na Flórida, os ratos são um presente totalmente viável. Pelo menos é melhor que alguns animais maiores, pois enquanto estiver lá, você precisa pagar taxas de estacionamento pra eles. Camelos, elefantes, cavalos e o resto da turminha animal, sinto muito, gente. Temos que respeitar as leis. De pequenas ilhas a cidades gigantes que se espalham por dezenas de quilômetros. Você vai conhecer os lugares mais densamente povoados da Terra. Isso fará com que você questione os limites do impossível. Até que ponto as pessoas estão dispostas a ir em busca de uma vida melhor ou simplesmente para tentar sobreviver? A lista desses lugares inclui Hong Kong e as Maldivas, a cidade egípcia de Tanta e uma pequena ilha no lago Vitória, na África. Vamos descobrir mais sobre como as pessoas conseguem viver lá. Hong Kong tem uma população oficial de 7,5 milhões de pessoas e espera-se que esse número chegue a 8,5 milhões em 2041. A densidade da população da cidade é de mais de 18 mil pessoas por 2,5 quilômetros quadrados. Apesar de uma taxa de natalidade bastante baixa, a população de Hong Kong está aumentando. Esse paradoxo tem uma explicação. Muitas pessoas imigram para Hong Kong o tempo todo por causa de todas as oportunidades que a cidade oferece, como vários empregos. O preço da terra na cidade é incrivelmente alto. Esse é um dos principais motivos de seu desenvolvimento de alta densidade. Pessoas com renda baixa e até média só podem se dar ao luxo de morar em prédios altos. E Hong Kong tem mais de 9 mil desses prédios. Além disso, há mais de 300 edifícios com mais de 150 metros de altura. Isso é mais do que Nova Iorque, Xangai e Dubai podem se orgulhar. O incrível crescimento de Hong Kong como uma das cidades mais altas do mundo tem muito a ver com seu incrível planejamento urbano. Ao mesmo tempo, a moradia é incrivelmente cara nessa região. O custo médio de uma casa é 18 vezes maior do que a renda anual média. Essa é a razão pela qual os moradores menos afortunados vivem nas chamadas casas-caixão, onde os apartamentos são menores do que uma vaga de estacionamento padrão nos Estados Unidos. Veja Quarry Bay, por exemplo. Um bairro densamente povoado no leste de Hong Kong e seu edifício monstro. Na verdade, não se trata de um prédio, mas de um grupo de cinco construções conectadas. Há mais de 2.200 unidades nesses cinco blocos. E há rumores de que ele abriga cerca de 10 mil pessoas. Apesar das condições de vida tão apertadas com as quais a maioria dos habitantes de Hong Kong tem que lidar, a cidade é o lar de várias dezenas de bilionários. Isso é metade de um campo de futebol. E é assim que um terço da casa de Bill Gates se parece. Outro exemplo para você, dois quintos da Casa Branca. Esses números não são aleatórios. Esse é o território da ilha Miguingo, localizada no lago Vitória, entre o Quênia e Uganda. Mais de 100 pessoas vivem nesse pequeno pedaço de terra. Você não acha que esses telhados de metal fazem com que a ilha pareça uma enorme tartaruga flutuando na água? Infelizmente, devido ao pequeno tamanho da ilha, quase não há vegetação. A maior parte da superfície da ilha é coberta por rochas, exceto por essa pequena área, que é coberta por grama e abriga não mais do que cinco arbustos. A ilha tem tudo a ver com peixes e pesca. O Lading Point se transforma em um mercado de peixes todos os dias ao meio-dia. O comércio não fica aberto muito tempo. Geralmente termina às duas da tarde, quando o barco parte. A única coisa que os habitantes da ilha têm é peixe. Portanto, todas as manhãs, eles recebem do Quênia suprimentos essenciais para pequenas empresas. É por isso que você pode comprar tudo o que precisa nas lojas locais, desde alimentos até equipamentos de pesca. Os habitantes da ilha não apenas pescam os peixes, mas também os estripam nas rochas e depois os fritam e comem em cafeterias. Sim, há cerca de 13 cafés e bares nas ilhas onde as pessoas comem, jogam dados e cozinham o gale, um prato típico feito de farinha de milho. De volta às cidades gigantes e às ruas movimentadas. Bem-vindo a Shenzhen, a cidade mais densamente povoada da China. Essa cidade abriga cerca de 17,5 milhões de pessoas. Com tantos habitantes, a cidade enfrenta muitos desafios, por exemplo, escolas e praias superlotadas. Falando sobre essas últimas, algumas áreas até implementam um sistema de reservas para gerenciar as multidões nas praias. A coisa mais surpreendente sobre essa megapolis é que ela cresceu até seu tamanho atual em apenas 40 anos ou mais. Antes, era uma vila de pescadores, mas depois, graças ao apoio das autoridades e a proximidade da cidade com Hong Kong, ela se transformou em um movimentado centro financeiro e econômico. Atualmente, ela tem o status de um dos portos de contêineres mais movimentados do mundo, juntamente com Xangai e Singapura. Shenzhen também teve o crescimento mais rápido de milionários nos últimos 10 anos, 140%. Esse aumento é muito maior do que em outras cidades de primeira linha da China, incluindo Pequim e Xangai. Ailara Braui é uma ilha do Caribe que faz parte do Haiti e é uma das ilhas mais densamente povoadas do mundo. Cerca de 500 pessoas vivem lá em uma área de apenas 4 mil metros quadrados. Você pode pensar que essa é apenas mais uma vila de pescadores, mas a Ailara Braui é mais parecida com uma fábrica. Ao entrar na ilha, você verá imediatamente um labirinto de becos. Sigas, passando por cabanas tortas cobertas de palha e lona, e você acabará chegando ao centro da cidade. Os principais pontos de referência são dois edifícios de concreto, sendo que um deles é uma loja. No meio, você verá uma modesta praça da cidade equipada com dois postes de luz solar. Uma é antiga e não está mais em uso, e a outra é nova e brilhante. Na ilha, o número de homens é maior do que o de mulheres e crianças. Muitas pessoas estão fora da cidade pescando durante o dia. O horizonte ao redor da ilha é pontilhado de velas e pirogas. Os demais permanecem na ilha, fazendo outros trabalhos, como consertar barcos, consertar redes e armadilhas, e preparar toneladas de peixes para envio ao Haiti e a outros lugares. Quanto às crianças, elas passam o dia nadando. Nosso último destino é a cidade egípcia de Tanta, que também é um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Tem cerca de 70 mil pessoas por 2,5 quilômetros quadrados. Para efeito de comparação, há um pouco menos de 30 mil pessoas por 2,5 quilômetros quadrados em Nova York. A cidade está localizada entre o Cairo e Alexandria, tem enormes plantações de algodão, e em 1856 tornou-se uma parada na rede ferroviária, principalmente para exportar o algodão cultivado na região para a Europa. E embora a área ao redor de Tanta fosse composta principalmente de campos, o assentamento se transformou em uma cidade grande e lotada. No final de outubro, a cidade se tornou o centro da celebração da colheita do algodão. 3 milhões de pessoas vêm de todo o delta e de outras partes do mundo árabe para a colorida celebração de oito dias. A Tanta é famosa por seu doce. Ele é feito de gelatina, coco, gergelim, amendoim e grão-de-bico. Muitos desses doces são vendidos durante os festivais, quando egípcios visitam a cidade. Não é de se admirar, pois eles são considerados uma iguaria desde o século XVIII. Tanta também tem muitas fábricas de processamento de algodão, bem como indústrias têxteis. Além disso, é uma cidade universitária. A Universidade de Tanta foi fundada em 1972. Malé, a capital das Maldivas, tem uma população de mais de 200 mil habitantes, ou seja, 49 mil pessoas em 2,5 quilômetros quadrados. 80% da terra fica a cerca de 1,2 metro acima do nível do mar, o que significa que se parte das ilhas ficar debaixo d'água, as pessoas terão de se mudar. Uma ilha artificial que foi criada para gerenciar o lixo está ficando sobrecarregada. Em 1997, Úlio Malé, outra ilha artificial, foi construída para aliviar a dramática pressão populacional. Hoje em dia, ela já é tão desenvolvida quanto o Malé. As Maldivas consistem em mais de mil ilhas que se estendem ao longo de um eixo de 805 quilômetros. Todas elas são ilhas de coral, que cresceram ao redor das bordas de vulcões submarinos pré-históricos. Apenas 188 ilhas são habitadas, mas a maioria delas tem menos de mil moradores. Cada vez mais maldivianos estão desistindo da vida na ilha e se mudando para a capital. Mas Malé já está sendo pressionada contra os limites da habitação humana. Se ainda mais pessoas se mudarem para lá, sua estrutura física precisará ser completamente reformulada. As autoridades já estão cercando Malé com pontes marítimas e ilhas artificiais repletas de casas. Bem-vindo à história assustadora da John Lawson House em New Hamburg, a apenas 130 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. Essa casa de 150 anos é conhecida por seus manequins assustadores, que costumavam mudar magicamente de roupa e de pose na varanda da frente. Alguns dizem que esses manequins eram assombrados por espíritos de eventos trágicos que aconteceram nas proximidades no século XIX. No passado, a família Lawson construiu essa casa histórica em uma movimentada vila portuária fluvial. A tragédia aconteceu quando um acidente de trem e um incêndio destruidor ocorreram perto da casa na década de 1870, causando o caos e tirando muitas vidas. Os manequins misteriosos apareceram sem explicação, vestidos com roupas e acessórios antigos. O dono da casa não sabia quando essas coisas assustadoras foram notadas pela primeira vez. Às vezes, os manequins seguravam algo em suas mãos, como livros. Além disso, parecia que essas figuras arrepiantes não gostavam de mau tempo. Elas desapareciam durante tempestades. Mas de repente, em 2016, os manequins desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um mistério que ainda assombra a John Lawson House até hoje. Será que um dia eles voltarão? Só o tempo dirá. Veneza. A que fica na Itália, não o bairro da Califórnia. Pode ser considerada a cidade do amor e tudo mais. Mas a ilha Poveglia tem uma reputação suspeita. Composta por duas ilhas naturais e uma artificial feita com pilares de madeira e camadas de terra, esse lugar é como um quebra-cabeça assustador esperando para ser resolvido. Uma ilha é coberta de vegetação, outra tem os prédios principais e a menor é basicamente um forte. A ilha agora está deserta, com apenas algumas estruturas solitárias de pé. Há rumores de que cerca de metade da terra da ilha é composta de cinzas humanas. Caramba! De acordo com as histórias, quando houve uma praga, o hospital teve que descobrir o que fazer com todos os corpos. Supostamente, eles acabaram queimando-os. Mas há quem diga que mais de 100 mil vítimas foram enterradas em valas comuns, chamadas Fossas da Peste. Os detalhes sobre como todos esses corpos foram descartados são, na melhor das hipóteses, incompletos, deixando espaço para especulações assustadoras sobre o que aconteceu na ilha. Quer tenham sido incendiados ou enterrados, a triste verdade é que milhares de vidas foram perdidas e deixadas para trás na Ilha Poveglia. Outra história assustadora envolve um diretor de asilo maluco que supostamente pulou da torre do relógio depois de ser engolido por uma névoa misteriosa. Mas essa história pode ter se originado de programas como Ghostbusters sem nenhuma prova real de que esse cara tenha existido. Há também rumores de pacientes que viram fantasmas dentro do hospital psiquiátrico, o que aumenta a vibração assustadora da ilha. Embora essas histórias possam ser um pouco exageradas, elas definitivamente aumentam o mistério em torno da Ilha Poveglia. Apesar de todas as histórias exageradas e lendas urbanas, uma coisa permanece verdadeira. A Ilha Poveglia tem uma história sombria e cheia de tragédias. Esse lugar já viu de tudo. Os prédios vazios e as paisagens abandonadas são como tristes lembretes do triste passado que assombra essa ilha misteriosa. Silêncio. Não se mexa. Estamos em The Clearing, a clareira, em Royabatio, na Transilvânia, que tem a reputação de ser um dos lugares mais assustadores do mundo. As árvores de lá não cresceriam em uma clareira que tem uma forma oval perfeita. Os cientistas do solo não conseguiram explicar essa anomalia. A área atrai uma variedade de pessoas, desde bruxas romenas até americanos com espadas, que tentam limpar a floresta por meio da ioga. Royabatio ganhou atenção internacional em 1968, quando alguém tirou uma foto de um misterioso objeto voador, pairando sobre a clareira. Algumas pessoas têm certeza de que aqueles devem ter sido convidados de outros planetas. Esse evento, juntamente com as supostas ocorrências paranormais relatadas pelos visitantes, aumentou a reputação enigmática da floresta. Os guias locais também compartilham outras anedotas relacionadas a essa floresta. Por exemplo, há algum tempo, um grupo de 60 pessoas de Bucareste tentou abrir um portão para outra dimensão no local. Se uma floresta paranormal não causa arrepios em sua espinha, talvez este lugar cause? Sim, há um assentamento inteiro no fundo do Lago Lânier, o maior lago da Geórgia, e ele está repleto de uma história secreta de terror americano. Terror, fantasmas e outras coisas paranormais. Tudo isso! Há muitos contos assustadores sobre o Lago Lânier. Pescadores relataram ter visto caiaques fantasmagóricos e circulam histórias sobre mulheres sem mãos que assombram a ponte Jerry D. Jackson. Além disso, o lago tem um lado sombrio, com mais de 500 mortes desde que foi criado e mais de 200 desde 1994. As pessoas falam sobre bons nadadores que são levados para debaixo d'água, misteriosos acidentes de barco e veículos que caem no lago sem motivo algum. Os moradores locais lhe dirão diretamente, não vá ao Lake Lânier. E com as estatísticas do lago, é difícil argumentar. Alguns dizem que o lago é amaldiçoado, mas cabe a você decidir. O Poison Garden é um lugar enganosamente bonito, onde o perigo se esconde atrás de cada folha. Ele fica escondido, atrás de assustadores portões negros do The Alnwick Garden. Lá, você descobrirá uma coleção de mais de 100 plantas que não são apenas tóxicas, mas absolutamente letais. Mas você não precisará se preocupar em se envenenar acidentalmente. Basta manter as mãos para si mesmo. Não é permitido cheirar ou mordiscar. Aventure-se por túneis cobertos de era e canteiros em formas ferozes, enquanto mergulha na história do veneno e ouve algumas histórias emocionantes de casos infames. Prepare-se para conhecer algumas plantas perigosas, como Laburnum, a tropa Beladona e até mesmo a infame planta Guimpe Guimpe, que segundo os rumores, é capaz de machucá-lo como nenhuma outra. A propósito, há muitas histórias malucas sobre essa temida planta. Algumas são um pouco exageradas, como a de usar as folhas como papel higiênico. Ai! Mas outras não são brincadeira, como a de cavalos que são picados e ficam loucos. Há até uma história trágica de uma pessoa que morreu por causa de sua picada na Nova Guiné em 1922. Então vamos lá, mergulhe no Jardim Venenoso se você tiver coragem. Lembre-se apenas de ficar longe de qualquer planta que possa levar a um dia seriamente ruim. Você está de férias na Finlândia, o país mais feliz do mundo. Você aluga um carro e dirige para ver os lagos, o que poderia dar errado. De repente, você se depara com mais de mil figuras assustadoramente imóveis. Essas pessoas estão vestidas para impressionar com roupas coloridas, mas há algo estranho nelas. Suas cabeças não têm traços, seus corpos são de madeira e todos parecem estar olhando para a mesma direção. É como se estivessem jogando um jogo gigante de pega-pega, mas ninguém se lembrou de gritar pegar-pega. Essas sentinelas silenciosas são conhecidas como The Silent People, o povo silencioso, e vêm assustando as pessoas desde 1988. Eles foram criados pelo dançarino e coreógrafo Rachel Keller. Originalmente, eles se encontravam em La Silla, perto de Helsinki, e viajaram pouco antes de se estabelecerem em seu local atual na beira da estrada. Por que eles se mudaram? Talvez estivessem cansados do trânsito da cidade grande e quisessem um lugar mais calmo para relaxar. Ninguém sabe ao certo o que são esses caras com cabeça de turfa e cabelo de palha. Algumas pessoas os acham assustadores, como se estivessem observando cada movimento seu. Outros acham que eles são um pouco tristes, como um grupo de amigos esperando um ônibus que nunca chega. Mas isso é arte para você. A aberta a interpretações e a piada é sobre espantalhos com melhor senso de moda do que a maioria dos humanos. Bônus aqui! Há um café com crepes finlandeses tradicionais, portanto, você pode ficar assustado, mas não com fome. No extremo norte da Austrália, há uma montanha de granito assustadora conhecida como o Triângulo das Bermudas. A Black Mountain, também conhecida como Calcajaca pelos proprietários indígenas, tem sido o plano de fundo de alguns desaparecimentos muito estranhos que datam do século XVIII. Ela fica bem perto de Cooktown, por isso tem algumas histórias lendárias associadas a ela. Dizem que a Black Mountain já foi um campo de batalha feroz para clãs ancestrais opostos. Todo o local está repleto de enormes rochas de granito empilhadas de forma caótica, onde exploradores, cavalos e gado aparentemente desapareceram no ar. Por muitos anos, as pessoas ficaram assustadas com a má reputação desse lugar, até que uma pesquisa recente lançou alguma luz sobre o mistério sombrio da Black Mountain, não deixando espaço para mais especulações. Acontece que os motivos dos desaparecimentos podem não ser tão sobrenaturais quanto pensávamos. A falta de habilidade para nadar, crocodilos ou apenas uma boa e velha brincadeira podem ter sido os verdadeiros culpados. Estou prestes a apresentá-lo a um lugar onde as leis da física tiram férias. Bem-vindo ao Mystery Spot, onde se pode testemunhar todos os tipos de coisas implausíveis que te deixarão encucado. Não se preocupe, não se trata de feitiçaria ou bruxaria. São apenas algumas ilusões de ótica inteligentes que mexem com seu cérebro e o fazem questionar a realidade. Na época em que a Grande Depressão estava atingindo fortemente, as pessoas precisavam de distrações para se divertir. Foi assim que o setor de entretenimento deu origem ao conceito de pontos misteriosos. Um dos mais famosos pontos misteriosos é o que fica próximo a Santa Cruz, na Califórnia. O nome é intrigante e místico, não é mesmo? Ao entrar, você verá pessoas em pé em um piso inclinado ou em ângulos impossíveis em uma superfície plana. Você verá uma bola rolando rampa acima, desafiando a gravidade e a lógica. É como estar em uma casa divertida, mas sem palhaços assustadores. O local é conhecido por suas demonstrações que desafiam a gravidade, que parecem distorcer as leis da física, tanto na curta caminhada morro acima quanto dentro do prédio de madeira no local. Aqui ocorrem percepções errôneas da altura e da orientação dos objetos. Essas ilusões visuais incluem bolas que rolam um morro acima e pessoas que se inclinam mais do que o normal sem cair. Psicólogos de Berkeley afirmam que todas as percepções equivocadas decorrem do simples fato de a casa estar inclinada em um ângulo de 20 graus. A próxima parada é novamente nos Estados Unidos, mas desta vez na Represa Hoover, em Nevada. Aqui a gravidade parece brincar conosco também. Faça este experimento se algum dia for até lá. Despeje água de uma garrafa sobre a represa. Você verá que, em vez de descer, a água começará a fluir para cima. A razão por trás disso é uma corrente de ar ascendente muito poderosa que a estrutura da represa cria. Em outras palavras, a água é levada para cima pelo vento. Esse truque não é exclusivo da represa, pois há uma cachoeira reversa nas Ilhas Farrell. Ela ocorre devido a um fenômeno climático selvagem conhecido como Cachoeira Invertida. Imagine um gigantesco redemoinho de jatos do oceano subindo em um penhasco rochoso íngreme de 470 metros de altura. Mas como esse fenômeno maluco acontece, você pergunta. Bem, é tudo graças a uma coluna de ar em espiral que gira perto de penhascos altos e íngremes, criando um efeito de mini-tornado. E quando o vento atinge a borda do penhasco, ele se torna ainda mais forte e capta água costeira, que então jorra pelo penhasco e cria um enorme funil de água e vento. Aparentemente, essas cachoeiras invertidas também podem ocorrer em outros lugares, como nos penhascos de Mohr, na Irlanda, nas montanhas da Islândia e até mesmo nas cachoeiras de Waipurria, no Havaí. Isso é que é mostrar as habilidades da mãe natureza. Ah, colina magnética em Ladakh, Índia. O destino certeiro para uma viagem de carro alucinante. Aqui você pode ver objetos e carros subindo a colina como se estivessem presos em algum tipo de vórtice magnético. É uma ilusão de ótica que ocorre graças às inclinações e ao layout geral da área. A estrada pode parecer que está subindo, mas na verdade é uma estrada em declive disfarçada, pregando peças no cérebro como um mágico astuto. Você também pode ver seu carro se movendo sozinho em ponto morto. Não, seu carro não está assombrado, é apenas a física básica em ação. Mesmo quando o motor está desligado, as rodas ainda podem girar graças ao impulso e a sutil inclinação da estrada. O Monte Aragats tem uma história semelhante à da colina magnética da Índia. Ele também é como um imã para os caçadores de emoções e entusiastas de carro e fica localizado na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Ele tem a reputação de fazer os carros desafiarem a gravidade. Pessoas de todo o mundo visitam essa montanha para testemunhar o incrível espetáculo em que um carro estacionado na encosta parece rolar para cima, sozinho, sem nenhum motorista ao volante. Há um rio próximo que também corre morro acima. As pessoas que visitaram esse local afirmam que é mais fácil subir do que descer. O número 6 da lista é a Rocha Dourada de Myanmar. A pedra parece que está prestes a cair da colina a qualquer momento. Mas ela não vai a lugar algum. Ela está lá há mais de 2.500 anos. A rocha é a peça central de um impressionante pagode que fica em seu topo, elevando-se 16 metros acima do solo. De acordo com a lenda, a rocha é mantida no lugar por nada menos que um fio de cabelo de Buda. Não é de se admirar que esse lugar seja um dos mais importantes locais de peregrinação budista em Myanmar. A rocha foi escolhida por um rei celestial que ficou impressionado com o incrível ascetismo de um monge budista. Então ele usou seus poderes sobrenaturais para colocar cuidadosamente a rocha em seu local atual, onde ela se parecia com a cabeça do monge. Como se isso não bastasse, dizem que somente uma mulher pode mover a rocha. É por isso que as mulheres não podem tocá-la. Portanto, se você estiver pronto para uma aventura, vá até essa magnífica rocha e pagode e testemunhe você mesmo essa façanha que desafia a gravidade. De volta aos Estados Unidos, o Vórtice de Oregon está localizado em Sardine Creek, no estado de Oregon. É uma atração turística existente desde 1930. Os proprietários da atração afirmam que se trata de alguma atividade paranormal, mas é bastante óbvio que ilusões de ótica inteligentes estão envolvidas. Diz a lenda que mesmo antes de a atração ser construída, os nativos americanos da região avisavam que essa terra era proibida e os cavalos se recusavam a ir até lá. Mas então, alguns mineradores de ouro construíram um escritório de avaliação no local em 1904 e o prédio acabou deslizando em um ângulo estranho. Agora imagine o seguinte. Você está em um local aconchegante, longe da poluição luminosa da cidade, olhando para bilhões de estrelas que dão um show de brilho acima de você. Mas se você tiver sorte de estar em Marfa, no Texas, terá um gostinho a mais. Orbes misteriosos decidem participar da diversão, brilhando como um diamante, e fazem isso há mais de 100 anos. Mas o que são essas esferas brilhantes chamadas luzes de Marfa? Bem, todo mundo tem suas próprias teorias. Algumas pessoas acham que são apenas luzes de carros da rodovia próxima. Mas isso não tem graça. Outras acreditam que esses orbes são, na verdade, seres sencientes tentando transmitir algum tipo de mensagem importante para nós, meros mortais. Imagine estar à beira de um lago deslumbrante admirando a vista pitoresca de um vulcão majestoso. De repente, você ouve um boom alto e as chamas disparam no ar como se fosse um show de fogos de artifício. Mas não se preocupe. Não se trata de uma erupção. É apenas o lago e vulcão Kau-Vai-Gen fazendo seu trabalho. Esse espetáculo de fogo é causado por um fenômeno natural em que gases sulfúricos irrompem pelas rochas e se inflamam ao entrar em contato com o ar externo. O resultado? Chamas que se elevam até 5 metros de altura, queimando em azul como as luzes de neon mais legais que você já viu. E como se isso não bastasse, o enxofre líquido que desce pela montanha parece um rio derretido de lava azul elétrica. É tão aterrorizante e de tirar o fôlego que você não esquecerá tão cedo dessa visão. E por falar em coisas inesquecíveis, a estrutura Richard, na Mauritânia, tem sido um enigma atraente para os astronautas desde o início do programa espacial da NASA. Esse padrão circular na crosta terrestre foi criado por um domo elevado que sofreu erosão ao longo do tempo, revelando as camadas originais de rocha plana. À medida que você se move do centro da estrutura para fora, você viaja no tempo, pois as camadas de rocha mais antigas são expostas no meio. Esse fenômeno geológico é composto de rochas sedimentares e ígneas e mede 45 quilômetros de diâmetro. Do espaço é possível ver várias falhas onde as camadas de rocha se deslocaram e foram separadas. A estrutura Richard está situada no coração do deserto do Saara. Prontinho, esta é a nossa versão dos 10 melhores. Você acrescentaria algo mais a essa lista? Ah, gravidade. Sua insensível. Bem, é isso que eu penso quando tropeço em uma pedra e caio de cara no chão. Claro que não sou desajeitado, imagina. Enfim, a gravidade é uma coisa constante, né? Algo totalmente estável com o qual podemos sempre contar neste mundo cheio de mudanças. Diferentemente do amor. É, estou romântico esses dias, desculpe. Mas e se eu dissesse que a gravidade não é tão constante e imutável quanto você imagina? Há lugares no nosso planeta onde a gravidade se comporta de um jeito maluco e é por isso que você clicou neste vídeo. Então, bora dar uma olhada em que lugares são esses. Monte Magnético em Lé, na Índia. Existe um trecho de estrada na Índia que vem atraindo turistas do mundo todo. Não tem nada de especial lá se apenas observarmos a paisagem. E você poderia até passar por esse trecho sem notar coisa alguma. Não fosse algo inusitado e um pouco bizarro. Se você parar o seu carro no Monte Magnético enquanto estiver subindo o monte e colocá-lo no ponto neutro, ele vai começar a subir sozinho, chegando a alcançar a velocidade de 20 km por hora. Dizem que existe um tipo de força magnética atuando aqui. E ela reboca os carros morro acima, o que faz jus ao nome do monte. Além disso, dizem que até aviões ganham altitude quando sobrevoam essa região. Mas os céticos oferecem outra explicação. É apenas a configuração do terreno que cria a ilusão de que o carro está subindo, quando, na verdade, você está descendo o morro e vice-versa. Seja qual for a verdade, eu gostaria de checar pessoalmente. E você, conta pra mim nos comentários! Floresta Torta, na Polônia Perto do vilarejo de Novicharnovo, há uma floresta com pinheiros muito estranhos. Plantadas na década de 1930, há mais de 400 árvores cujas bases são torcidas para o norte e que depois crescem para cima fazendo um semicírculo. Embora os cientistas tenham diferentes teorias sobre o crescimento estranho das árvores, ninguém sabe dizer ao certo o que as faz ficar daquele jeito. Alguns dizem que são as pessoas que fizeram isso, enquanto outros acreditam que seja alguma anomalia gravitacional que puxou as árvores para baixo. O problema dessa última possibilidade, porém, é que essa tal força teria que ter ficado ali por anos, e isso afetou as árvores. Como nenhuma das explicações se sustenta, o mistério continua. Uma cachoeira nas Ilhas Faroé Você já viu uma cachoeira cujo fluxo de água corre para cima? Existe uma sim nas Ilhas Faroé. Na metade do trajeto da Islândia para a Escócia. Mas se estiver esperando que eu conte uma história mirabolante sobre uma força misteriosa que puxa a água para cima, sinto muito. Não tem nada disso aqui. A verdade, porém, é de cair o queixo. Os ventos nesse lugar são tão poderosos que levantam a água e a jogam de volta para cima. Acho que foi esse tipo de vento que permitiu que a Mary Poppins viajasse com seu guarda-chuva. Faz sentido. Na verdade, essa cachoeira não é a única. Há muitos outros lugares na Terra onde os ventos criam a ilusão de que a gravidade foi vencida. Por exemplo, existe o rio Kinder, na Inglaterra, que tem uma cachoeira que vive em pé de guerra com o vento. Ele é tão forte que metade da água da cascata parece ficar pairando sobre o ar, sem nem mesmo tocar o fundo da cachoeira. Represa de Hoover, em Nevada, Estados Unidos. Se algum dia você tiver a chance de ficar no topo da represa, que tem cerca de 221 metros, faça o seguinte truque. Pegue uma garrafinha de água e despeje seu conteúdo lá dentro. Você verá a água subir em vez de descer. Mais uma vez, não é mágica ou algum fenômeno natural. O vento que sobe da represa é simplesmente forte demais, então a água não consegue cair, assim como na cachoeira das Ilhas Faroé. Aqui, porém, é mais legal, já que você mesmo pode testar esse efeito. Estrada Dokabe, na Coreia do Sul. Mais uma anomalia gravitacional localizada em uma estrada. Os moradores descobriram que, se você colocar uma lata ou garrafa vazia no chão, ela começa a subir o morro imediatamente. Mas, ao contrário de outros lugares assim, a estrada Dokabe não cria uma ilusão. Quando você desce o morro, não sente como se estivesse subindo. Tudo é bem normal. Mas, assim que você coloca algum objeto no chão, ele vai rolar para um sentido contrário do que deveria. As autoridades foram rápidas e até colocaram uma placa indicando o local para turistas curiosos. Pedra Dourada, em Mianmar. Se algum dia você estiver em Mianmar, que também é chamada de Burma, visite esse lugar famoso. Uma pedra coberta por folha de ouro fica na beiradinha de um penhasco, com um pequeno santuário em cima dela. O mais impressionante sobre a pedra é que ela quase não toca no penhasco para se apoiar. Na verdade, parece que a pedra vai cair a qualquer momento. Só que ela está ali há séculos. Além disso, o templo que fica em cima dela não foi construído recentemente, o que deixa esse lugar ainda mais interessante. A pedra parece estar dizendo, gravidade? Hum, nunca ouviu falar. Reza a lenda que o que mantém a pedra no lugar é um único fio do cabelo de Buda. Sei não, mas pode dar uma olhada na pedra. Não há nada que aprenda ao penhasco. Mesmo assim, ela não se move há 2.500 anos. Alguma força deve estar atuando aqui, né? Pedra de Davasco, na Argentina. Se existe alguma coisa que grita a quatro ventos, eu desafio a gravidade, é a pedra de Davasco. Essa pedra gigante de 300 toneladas fica na borda de um penhasco. E balança um pouquinho de um lado para o outro com o vento. As pessoas até checaram isso colocando garrafas de vidro debaixo de uma de suas extremidades. E elas explodiram com mais um movimento da pedra. Infelizmente, hoje já não dá para ver essa maravilha da natureza como em um século atrás. Em 1912, a pedra caiu lá de cima, onde havia ficado durante centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tanjiu ficaram tão tristes com isso, que 95 anos depois, em 2007, resolveram restaurar a pedra. Bem, elas não exatamente colaram pedacinho por pedacinho. Fizeram uma cópia de plástico da pedra e a colocaram no mesmo lugar. E até na mesma posição. Então, até hoje, quando estiver vindo de Tanjiu, você verá essa famosa pedra se equilibrando em um penhasco. Agora ela é mais um símbolo, claro, pois não balança mais e só pesa 9 toneladas. Mesmo assim, é algo impressionante de ver. Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos. Lembra desse lugar do filme Contatos Imediatos, do terceiro grau? Se não, eu recomendo assistir. Mas não agora. Esse lugar não faz você se sentir como se estivesse presenciando algum tipo de mágica, e também não desafia a gravidade bem na frente dos seus olhos. Parece até chato, se comparado aos outros da minha lista, né? Contudo, surpreendente na Torre do Diabo, é o fato de que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja só, é uma formação rochosa, de 265 metros, com paredes tão íngremes, que são praticamente verticais. Mas isso não é tudo. Esse pedaço de pedra está no meio das planícies de Wyoming. E não há mais nada como ele por ali. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia ter gerado uma coisa tão alta? Há inúmeras teorias sobre isso, mas ninguém tem uma resposta definitiva ainda. Minha teoria? Talvez seja aqui que a Terra tem um gigante umbigo pra fora. Ué, proponho uma teoria melhor então, horas. Vórtice de Oregon, Estados Unidos. A Casa do Mistério, em Gold Hill, no Oregon, deixa seus visitantes maravilhados com seus efeitos antigravidade. Você não consegue ficar de pé lá. A gente fica sempre se inclinando para o lado e tendo que se segurar em alguma coisa para ter equilíbrio. Bolas rolam para cima. Tem também uma vassoura que fica em pezinha onde quer que você a coloque. Ao contrário de todo o resto dentro desse casebre. As tribos indígenas dali já chamavam esse lugar de território proibido. Muito antes de a casa ser construída. E evitavam se aproximar do lugar. Os proprietários, porém, resolveram transformá-la em uma atração turística e conseguiram. Eles criaram um clima de mistério ao redor do lugar. Divulgaram tudo em jornais e mais tarde na internet. E tcharam! Uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma curiosidade. Uma ilusão de ótica criada pelo homem para enganar seus olhos e outros sentidos do corpo. Bahia de Hudson, no Canadá. Ok, até agora falamos sobre coisas muito ambíguas. Mas é hora de dados reais. Anomalia da Baía de Hudson. Esse é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é mesmo menor que em qualquer outra parte do planeta. Até os céticos são de torcer o nariz, pois a diferença foi medida com equipamentos precisos. Então, isso significa que a gravidade daqui é tão baixa quanto, digamos, a da Lua? Infelizmente, ou felizmente? Infelizmente, ainda não sei. A diferença é minúscula. O valor exato é 0,005%, ou 1 do centésimo de percentagem. Você não conseguiria sentir isso nem se se esforçasse bastante. Mas ela existe. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa da camada de gelo que cobriu essa região cerca de 10 mil anos atrás. Ela comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional da Baía de Hudson. Em algum momento do futuro, porém, a gravidade vai voltar ao normal nessa região. Sem Mulwalk. Que pena. Era o dia 10 de abril de 1912. Richard tinha acabado de partir de Southampton, na Inglaterra, a bordo do navio mais famoso da época, apelidado de Inafundável. Como recém tinha acabado de presenciar uma quase colisão com o SS City de Nova York, ele decidiu escrever para sua esposa e relatar um infeliz e assustador ocorrido. Minha querida Sal, escreveu ele, saímos ontem depois de muita confusão. Mal sabia ele que apenas quatro dias depois, tanto sua caneta quanto o navio em que estava estariam perdidos para sempre no fundo do Oceano Atlântico Norte. Isso foi algum tipo de mau presságio? Richard realmente previu o que estava prestes a acontecer com o navio em que estava? Caso você ainda não tenha percebido, o Sr. Richard Gadges estava a bordo do Titanic no dia em que escreveu a carta para sua esposa. No dia 14 de abril de 1912, o navio desapareceu para sempre. Junto com ele, tantos segredos e tesouros foram parar no fundo do oceano. Demorou até 1985 para que os destroços do navio fossem finalmente redescobertos usando tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens do Titanic foram recuperados e muitos deles foram expostos ou leiloados. Coisas como joias, um colete salva-vidas, um cardápio do restaurante e do navio, ou até mesmo um pedaço do carpete da cabine de primeira classe cativaram a atenção do público, assim como as muitas histórias das pessoas a bordo. Cientistas até tentaram criar estratégias para recuperar o Titanic para estudá-lo adequadamente e impedir que ele se danificasse cada vez mais no fundo do oceano. Alguns sugeriram encher o que resta do navio com bolas de ping-pong para fazê-lo flutuar, enquanto outros até consideraram injetar 180 mil toneladas de vaselina. Outra ideia era usar 450 mil toneladas de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que flutuaria até a superfície. Mas por fim, tiveram que abrir mão de todas essas estratégias em potencial, já que o Titanic está frágil demais para ser recuperado. O transatlântico pode ser um dos navios mais interessantes no fundo do oceano, pelo menos na cultura popular. Mas os mergulhadores de águas profundas têm muitas outras histórias para compartilhar. Aviões também chegam às vezes ao fundo do oceano. Mergulhadores de águas profundas em Oahu, no Havaí, encontraram os destroços de um avião F4U Corsair. Ele parece ter caído no oceano em 1946, pois não tinha combustível o suficiente. Se você puder mergulhar fundo o suficiente, poderá até tropeçar em estátuas e artefatos perdidos, como os encontrados num único parque arqueológico subaquático do mundo, na costa de Nápoles, na Itália. Ele apresenta as ruínas da antiga cidade romana de Baia. As estátuas encontradas aqui são, no mínimo, de tirar o fôlego. Em uma reviravolta irônica dos acontecimentos, alguns dos equipamentos que pretendíamos usar para nos levar à Lua ficaram perdidos no fundo do mar por muito tempo. Mas como isso aconteceu? Começando no final dos anos 1960 e terminando no início dos anos 70, muitos foguetes Apolo foram lançados para orbitar a Terra e a Lua. Ao atingir altitudes de cerca de 60 quilômetros, a primeira parte da espaçonave, incluindo os motores, precisava se separar. As pessoas pensavam que esses componentes haviam sido destruídos ou perdidos para sempre. Mas foram mesmo? Em 2012, uma equipe de especialistas descobriu vários motores de foguete a 4 quilômetros da costa da Flórida. Desde então, eles passaram por um plano de renovação de dois anos e agora estão em exibição no Museu de Voo de Seattle. Você pode imaginar se deparar com uma cidade inteira debaixo d'água? Em 2001, uma cidade perdida foi descoberta no Golfo de Kambai, na costa da Índia. Alguns arqueólogos acreditam que seja a cidade mais antiga da história. Em comparação, ela é quase do tamanho de Manhattan e possui paredes maciças e até praças. Foram encontradas peças de escultura, obras de arte e até mesmo o que parecia ser móveis de madeira antigos, que se acredita serem de 9.500 anos atrás e 5.000 anos mais velhos do que qualquer cidade descoberta anteriormente. Ok, que tal um rio subaquático? Não consigo nem imaginar como seria, mas alguns mergulhadores de profundidade afirmam tê-lo visto ao sul de Tulum, no México. Isso é possível mesmo? Bem, não realmente, já que o Cenote Angelita não é um rio verdadeiro, mas um tipo muito especial de ilusão de ótica. Ele é formado por uma aloclina, ou seja, uma nuvem de sulfeto de hidrogênio no fundo dessa caverna submarina. Parece que você pode nadar através dessa nuvem e que isso faz você se sentir como se estivesse nadando em um corpo de água corrente. Nem todas as coisas descobertas debaixo d'água são objetos inanimados. Alguns deles são realmente criaturas marinhas bastante assustadoras. Uma água-viva pode não estar na sua lista de coisas a serem observadas se você não puder evitar as ferroadas. Mas essa gigante, também conhecida como água-viva juba de leão, é a maior espécie conhecida do seu tipo. Justamente, você só poderá vê-la se acontecer de mergulhar nas águas do Ártico, norte do Atlântico e norte do Pacífico. Você certamente vai percebê-la, pois ela mede 36 metros do topo até a ponta de seus tentáculos. Quando se trata de mergulho em alto mar, muitas pessoas procuram descobrir algum tesouro perdido. Um mergulhador teve a sorte de literalmente ganhar na loteria quando encontrou quase um milhão de dólares de um tesouro no fundo do mar. Isso foi em 2015, quando esse sortudo estava nadando na costa da Flórida. O que ele encontrou, você pergunta. Bem, cerca de 51 moedas de ouro, 12 metros de corrente de ouro e uma única moeda rara que foi feita personalizada para o rei da Espanha, Felipe IV. Falando em pessoas procurando por tesouros perdidos, mergulhadores às vezes também encontram navios piratas. Em 2015, eles descobriram na costa da Colômbia um desses naufrágios piratas que era do século VIII. O valor desse navio esquecido foi estimado entre 4 bilhões e 17 bilhões de dólares, pois continha tesouros, pedras preciosas, ouro e inúmeros outros itens realmente valiosos. Em comparação, uma ilha inteira nas Bahamas está em disputa por 75 milhões de dólares. Um computador é a última coisa que você esperaria descobrir debaixo d'água, certo? E esse não é um computador normal, mas um bem antigo. No entanto, alguém encontrou ele entre 1900 e 1901, no local de um naufrágio localizado em uma ilha grega. Os pesquisadores acreditam que essa estranha engenhoca de pedra seja a forma mais antiga de um computador. Ele foi projetado para servir a muitas finalidades, como prever posições astronômicas e eclipses no calendário. Como a humanidade perdeu a maior parte da tecnologia usada naquela época, foi maravilhoso redescobri-lo tantos anos depois. Ele nos permitiu reunir muitas das realizações dos antigos gregos. O computador está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, caso você queira verificá-lo pessoalmente. Esse deve ser um dos lugares mais misteriosos da Terra. Chama-se Possa das Marianas, e é a parte mais profunda dos oceanos do nosso planeta. Nós realmente não sabemos quão profunda ela é, pois é muito difícil de medir, mas tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, ou 5 vezes mais que o Grand Canyon. Esse enorme buraco subaquático foi estudado em 1875, usando uma corda pesada. Em 2012, o diretor de cinema canadense James Cameron chegou ao fundo dele na embarcação submersível Deep Sea Challenger. Algumas das criaturas mais bizarras do planeta vivem nesse lugar, incluindo o polvo Dumbo, um pepino do mar e o tubarão duende. A Fossa das Marianas recebeu esse nome devido às vizinhas Ilhas Marianas, que são chamadas Las Marianas, em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria.